Música Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Maracanã, Rio de Janeiro O verão não chegou oficialmente, mas é uma típica tarde de verão carioca Hoje vão jogar Fluminense e Corinthians e Santos e Grêmio Serão as semifinais, a abertura das semifinais deste Campeonato Brasileiro de 2002 Um grande Campeonato Brasileiro Chamou muita atenção, mobilizou a torcida de todos os times na briga para não cair ou cair para a segunda divisão Daqueles oito que iriam começar a fase dos mata-matas, as quartas de final E agora os quatro times chegando para essa abertura das semifinais Aqui no Maracanã, daqui a pouco vão jogar Fluminense e Corinthians Olha a torcida do Fluminense, está vendo a torcida do Fluminense? O estado não está lotado, porque faz um calor, tem um sol para cada um E agora há pouco o Renato Ribeiro mostrava um termômetro ali no centro do campo A temperatura do campo chegava a 45 graus A temperatura gramada é de 45 graus Então, ainda alguns espaços vazios Tem muita gente que ou ainda está lá no bar, ali se escondendo Ou então, e acredito que muitos ingressos tenham micado na mão dos cambistas Porque 75 mil ingressos foram vendidos Você vê que o público é excepcional, mas agora começam os claros ali pelo centro Olha ali, naquela parte ali no meio, está vendo? Ali na parte do sol, não tem ninguém E o assédio dos cambistas nas avenidas que trazem ao Maracanã Mesmo com a polícia tentando controlar, era uma coisa impressionante Muita gente deve ter acabado ficando com os ingressos na mão E por isso, infelizmente, o Maracanã não está lotado Mas a torcida do Corinthians está aí, olha a torcida do Corinthians aí Aí um detalhe fechado, você vai ver como ela toma parte da... Ela ocupa a parte inferior, olha só A torcida do Corinthians ocupa as cadeiras inferiores em toda uma lateral de campo Marcando presença a torcida do Corinthians Vamos ver como estão as coisas, como estão as imagens Lá na Vila Belmiro, na Vila famosa em Santos Aí a... Aí a Vila Belmiro super lotada Para Santos e Grêmio Toda a tradição de chegada do futebol gaúcho A força do Grêmio Contra os meninos da Vila que acabaram tirando o São Paulo do páreo Que dominou a primeira fase do campeonato Daí a Vila Belmiro, garotinho Para assistir o jogo, torcedor do Grêmio Como diz o hino do Grêmio, com o Grêmio onde o Grêmio estiver O torcedor do Grêmio vai ao estádio lá na Vila Belmiro E na quarta-feira nós teremos Grêmio E Santos no Olímpico em Porto Alegre Corinthians e Fluminense no Murubi Em São Paulo Aqui o Maracanã Festa daqui a pouco Vai rolar a bola e daqui a pouco nós estaremos de volta Em definitivo Romário já está aí em campo O Corinthians ainda não pintou Voltamos já Globo, a gente se vê por aqui Sistema My Car Você tem Ar-condicionado Dual Term Você tem Sky Window Você tem Super Lock Você tem Saudade do seu carro antigo Você não tem Estilo Ou você tem Ou você não tem A instalação do América Online é super rápida Você se conecta com o América Online E fala Nossa, foi feito pra mim Todos os recursos que você precisa usar Estão todos lá na barra de ferramentas A melhor coisa do América Online Com certeza é o bate-papo Poxa, no América Online está tudo mastigado Você não precisa ficar procurando muito Eu digito a palavra-chave música E pronto, tem tudo o que eu quero A notícia já saiu assim Nossa, instantânea Já está lá no América Online Aproveito E não saio mais É, minha cara Gostei América Online A internet muito mais fácil Sabe por que eu tenho um Gol? Oi Desculpa, mas é que Eu não consigo parar de olhar pra sua boca Eu estou completamente hipnotizado Obrigada Eu preciso saber Onde foi que você comprou esse batom, amiga? É um luxo Porque o Gol não me decepciona Ele promete e entrega Gol Motivos é que não faltam para ter um Beatles Forever Country Love CDs Som livre O melhor presente deste Natal A beleza do Rio A beleza do Rio não está só nas paisagens Nas praias A maior beleza do Rio É o estado de espírito de quem vive aqui Um show de bom humor De simpatia De alegria De viver Que faz de cada carioca Um pouco Solange Cadu Luiz Venha visitar a gente Para receber amigos como você A gente é show Apoio Rede Globo Se você quer alegria de montão A melhor saída é ficar em casa Curtindo Domingão Tem a participação de Luiz de Baricelli Relembrando os personagens que marcaram a sua carreira E falando sobre as novidades de Sabor da Paixão Vai rolar um novo e incrível desafio para o misterioso Cronos Tem ainda as loucuras da galera que se vira nos 30 As divertidas videocassetadas E prepare-se para o animado encontro de Sidney Magal Almir Rogério e Gretchen Neste domingo, seis da tarde Domingão do Faustão A equipe do Fluminense cresceu dentro do campo e conseguiu a vitória Aí o tempo Tem bola na área O capricho, assiste de cabeça Gol Jogou, jogou com muita aplicação Não deixando o Corinthians jogar Marcando por zona E sabendo aproveitar os espaços vazios Na jogada de contra-ataque e velocidade E agora, amigo? Essa é a pergunta E agora? Como em 84 Quando o torcedor do Corinthians invadiu aqui o Maracanã E o Corinthians quase ficou para a final? Ou depois Quando o Fluminense Chegou ao título de 94 E conseguiu Primeiro foi 76 Depois o título de 94 84 Estamos estudando tudo 76, 84 E conseguiu desclassificar o Corinthians E chegar ao título O Parreira já desclassificou O Corinthians Também já desclassificou o Fluminense Depois o Mauro vai falar disso Vamos ver com o Renato Ribeiro Agora o destaque do Fluminense Só pode ser o Maracanã Não pode ser outro Apesar de todas essas trocas Os dois jogos Hoje não está nem do lado Tem do outro Mas hoje é dia dele Boa tarde, Galvão O Fluminense vai jogar com 3 atacantes O Magno Alves E nele em que a torcida mais confia O Romário E os números dele Contra o Corinthians Ajudam muito O Romário enfrentou o timão 14 vezes E marcou 15 gols 9 pelo Flamengo E 6 pelo Vasco Galvão É, 9 pelo Flamengo 6 pelo Vasco A torcida espera que hoje Ele anote Aí para o time do Fluminense Vamos então confirmar O time do Fluminense O Renato Raúcho Fez suspense até o limite Até meia hora antes do jogo E acabou colocando 3 atacantes Vai jogar com o Kleber Do número 1 Zagueiros Clávio Número 2 César Número 3 Zé Carlos Número 4 Marquinhos Número 6 Meio campo Marcel número 5 Marcão número 7 Isada número 9 3 atacantes Rony número 8 Magnoves número 10 E 11 Romário Esse o time do Fluminense Aqui no Maracanã E o Corinthians Mauro Naves O Corinthians do Parreira Que já eliminou Corinthians Já eliminou Fluminense E talvez seja hoje A grande estrela Desse time do Corinthians Boa tarde Boa tarde Galvão Na chegada da delegação Corintiana ao Maracanã Os jogadores foram muito Hostilizados pela torcida Do Fluminense Com exceção de Parreira Aclamado pela torcida Tricolor Terceira vez que Carlos Alberto Parreira Participa de uma Semifinal de Campeonato Brasileiro Em 84 Dirigindo o Fluminense Ele eliminou O Corinthians Depois em 91 Pelo Bragantino Ele eliminou O Fluminense E agora Está do lado Corintiano Para tentar eliminar Mais uma vez O Fluminense Ele que se diz hoje Um apaixonado Vamos lá Vamos lá com a escalação Do Corinthians Vamos ver se dá tempo Antes da bola rolar Rapidinha a escalação Do Corinthians O Corinthians tem Dole o goleiro número 1 Rogério número 2 Fábio Luciano número 4 Scheidt vai jogar Com o número 3 E Kleber número 12 3 no meio campo Fabinho 8 Vampeta 5 E Renato número 11 Na frente também Três atacantes David 9 Guilherme 7 E Gil Com a número 10 E aqui na cabine Walter Casagrande Sérgio Noronha Casão Você vê que o tempo passa E eu narrava seu jogo já Mas você não fez gol não 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 Nós somos eliminados Pelo Fluminense O Fluminense é uma ótima equipe Ganhou no Murumbi 2 a 0 Mas acabamos empatrando O que você acha desse jogo? Eu acho que é igual Semifinal tem um nervosismo Eu acho que a equipe do Corinthians Melhor Pela campanha que fez E pela última fase também Mas é um jogo complicado Você também acha que o Corinthians Seja favorito ou Noronha? Eu acho que sim Pela campanha inclusive Agora vamos ter dois times Com três atacantes Dois times na ofensiva Só que uma é ofensiva Em massa Do Fluminense E a do Corinthians É ofensiva sonsa Vem tocando De repente corre Vamos ver Vai rolar a bola lá no campo Vamos então Primeiro confirmar O trio de arbitragem Vamos lá O trio de arbitragem Ábito experiente Márcio Rezende de Freitas Auxiliado por Claudemir Malfesone E Alcides Pazeto Esse é o trio de arbitragem Ainda tá ali checando Quem tá fora de campo O Márcio Rezende de Freitas José Roberto Reit Mais um jogo importante Mais uma decisão E mais uma vez o Márcio Mais uma vez o Márcio Hábito de Copa do Mundo 98 dos Estados Unidos Foi uma Copa do Mundo boa pra ele Só que esse ano Eu não estou gostando do Márcio A última partida que eu ouvi atuando Foi Flamengo e Portuguesa No Calindé Foi muito mal Penalidades não marcadas Expulsões mal feitas Enfim Realmente um hábito Que não está no melhor da sua forma E tá fazendo muita média em campo Espero que hoje Ele faça O trabalho que ele fez Até 98 Vamos ver Vai autorizar Vai ter um minuto de silêncio Galvão pela morte Do jogador Maicon Libre Lato Do Internacional Uma revelação do Inter Uma esperança do futebol brasileiro Um terrível acidente Em Florianópolis Menino ainda Aí olha o cronômetro Autoriza Márcio Os times que jogam Fora de casa Hoje tem a vantagem De melhor campanha Na primeira fase Por isso o direito De dois empates Ou dois resultados iguais Lá vem o Corinthians Para o ataque David na linha de fundo A marcação em cima dele Tenta o cruzamento A bola tocou ali no Marcial Insiste o Corinthians Tentativa de Gil pelo meio Sobe para cortar de cabeça o César Corinthians partido para cima Logo no princípio Deste primeiro tempo São os primeiros movimentos Eu dizia Dois empates Ou dois resultados De vitória e derrota Desde que com o mesmo saldo de gols Esta vantagem De quem fez melhor campanha E que joga o segundo jogo em casa Corinthians aqui nessa semifinal E Grêmio na outra semifinal Aí o Corinthians permanece no ataque David de novo Rogério cruzamento Outra vez a bola é desviada Vai pela linha de fundo É o primeiro escanteio Nesse princípio de jogo Aí o Corinthians ajeitando Para a cobrança Lá pela direita do ataque Repetimos a temperatura 45 graus no campo Muito calor Olha o Corinthians David A bola passou Chate de bicicleta Acabou não jogando Para lugar nenhum O Guilherme vinha voltando Da linha de fundo O atacante do Corinthians Trabalho do Corinthians Está a próxima linha de fundo Você viu até o gesto do Márcio Dizendo que ele vinha voltando Olha lá Vamos ver se ele agiu certo Momento do toque Olha o Chate E realmente não vem bem O Magno Alves O Magno Alves Subiu a bandeira agora Do Claudemir Mafessone Mafessone E o auxiliar do outro lado O bandeira do outro lado É o Alcivis Paceto E você viu ali Carlos Alberto Parreira Você viu os jogadores Alguns momentos em que eles reclamavam Na marcação do impedimento Aí o Chate Mas o movimento à frente Domina o Gil A marcação em cima dele Chega por trás A marcação Em cima dele É o Marcial Quem chega na marcação Por ali Chega cometendo a falta E a repetição Falta que favorece O time do Corinthians O Corinthians na dele Como joga Com o Parreira O Parreira Que é tão competente Tem tanta credibilidade O trabalho dele É tão bem aceito Que ele mudou historicamente O jeito do Corinthians A jogar O Corinthians é um time Que a torcida sempre exigiu Que partisse para a senhora Do aniversário Que corresse Que jogasse na velocidade E na força Hoje o Corinthians é isso aí É o time do Parreira Toca aqui Toca ali E ele diz claramente Enquanto eu tiver a posse de bola Não corro risco Só o Parreira Para conseguir mudar historicamente O jeito do Corinthians A jogar assim E a torcida gostar Começa na Vila Belmiro Santos e Grêmio O Corinthians na dele Vem tocando bola Aí o Dave Botou na frente Tentou a abertura Chegou para fazer o corte E o Flávio Aí o Flávio Quem tem o domínio de bola Romário lá na frente Os outros dois atacantes Rony e Magno Alves Vindo buscar jogo O trabalho com o Marquinhos Pelo outro lado Ele deixa para o Romário O baixinho domina A galera se assanha Aí o Magno Alves Faz o toque para o Flávio Passou da linha da bola Ficou no chão Gil é quem carrega Marquinhos vem em cima dele O Gil faz o toque Para Guilherme Abertura Para o Kleber Tocando bola Vem chegando o time do Corinthians O passe é mal feito Um corte ali pelo meio Zada vai na bola Melhor para o Corinthians Aí Vampeta Que melhorou demais Nos últimos jogos Recebe Faz o toque de lado Rogério No meio com o Renato Já tem o Kleber Aberto aqui na esquerda Aí recebe o Kleber O Guilherme Tá pedindo na área O Renato Gaúcho Fica ali Agitando os braços Na lateral de campo É quem tá na lateral ali É o Ricardo Rocha O Renato tá suspenso O Renato tá suspenso É o Ricardo Rocha Que tá berrando ali na lateral Olha o Corinthians chegando A bola batida Agora sim Agora Renato Informação O Renato Gaúcho Ele foi expulso Enquanto o Pai Sandu Uma suspensão de 20 dias Começou no segundo jogo Bota São Caetano Assista ao jogo De uma cabine de rádio Ricardo Rocha Campeão mundial Em 94 É o assistente do Renato Outra grande figura Do futebol E era com parreira Aí vem o Fluminense Tentativa de cruzamento Pra área Rony tentou fazer O cruzamento A bola bateu no Schade Voltou no Rony Schade vem pra marcação O Rony tenta Outro cruzamento Outra vez Ela bate no Schade Aí sim nós temos Na lateral do gramado De um lado o Parreira Que era o técnico Da seleção Campeão em 94 Do outro lado O Ricardo Rocha Que era zagueiro Dessa seleção Dirigida pelo Parreira O tempo passa Vocês viram agora A pouco eu ali Narrando o jogo Do Casagrande Ele tá aqui agora Comentando com a gente Aí cruzamento Vem bola pra área Mas o Romário Continua lá dentro E o Romário Continua lá O Parreira Dirigiu o Romário Romário jogar com o Ricardo Rocha Romário tá em campo Olha o Romário aí Fazendo o toque de lado Subiu a bandeira O jogo tá paralisado Na enfiada de bola Do Romário Pro Magno E subiu A bandeira Do Claudemir Mafessoni Fale, Wright Essa é complicada Não, não Impedimento legal Porque no momento Em que o jogador O Magno Toca pro Romário Está impedido A bola foi tocada Para o Magno Por um zagueiro Não haveria irregularidade Nessa jogada Se ele continuasse Em direção ao gol Do Corinthians No momento que ele toca O Romário Está impedimento Por uma questão Aí dos 50 centímetros É o Romário Que tocou pro Magno Não, o Romário Que toca pro Magno Desculpa O Romário Que toca pro Magno O Magno Na frente Uns 50 centímetros Você viu o Renato Gaúcho Ali Assistindo o jogo Suspenso que está Uma dessas É até melhor Viu, amigo Vem melhor o jogo Ali de cima E o Ricardo Rocha Fica ali Berrando na lateral De campo Lá atrás O Doni bate pra frente Vamos passando Dos 7 minutos Primeiro tempo Zero para o Fluminense Zero para o Corinthians Rogério faz o domínio Vampeta encosta Por ali Ele busca o trabalho Com o Renato Vampeta abre pela direita O Kleber vem aqui Pela esquerda O Flávio sai na marcação Em cima dele Gil abriu mais a frente Ele tentou Enfiada de bola Nas costas do César O Gil ficou no chão Reclamou O Gil disse que não houve nada E o Fluminense já domina Escorou de cabeça o Fabinho Chega o Renato Tentou o Vampeta Zada Tocou de cabeça na bola Esse é o Flávio O Marcão orientou Ele fez o toque pra Marquinhos Carrega ali na perna esquerda Romário tá pedindo mais aqui pra direita Sempre pedindo bola Romário Sempre querendo o jogo Sobra do Marquinhos A torcida do Fluminense Canta e empurra Aí o Rony Com o Magno Alves Deu duro em cima dele A marcação do Kleber Gira o Magno Alves Toca bem cruzada Na frente pro Romário De primeira A Scheid fez o corte de cabeça Insiste o Fluminense Magno Alves de novo Botou pra correr Scheid por baixo Foi na bola Meteu pela linha de fundo É escanteio Eu confesso que esperava O Maracanã superlotado Porque Na minha cabeça Essa coisa do Do cambista Ficar com Trinta por cento O ingresso tinha passado Quando você abre Pra venda com Três dias antes Aí o Fluminense Flávio Cruzamento É que o torcedor Deixa pra comprar Em cima da hora É que é na mão do cambista Dessa vez eles não conseguiram Vender a carga De que o ingresso que tinha O Maracanã não tá lotado Nenorão Todo mundo esperava A casa lotada A casa cheia E por que é que você acha Que tem essa história De não vender antecipado Não vender via internet O ingresso no futebol Porque não interessa Uma porção de gente Como é que é a história? Dá pra ser mais claro aí? Não se vende ingresso antecipado Não se vende ingresso Pela internet Não se vende ingresso Em vários postos Por quê? Tem mão grande no meio? Claro Tem cambista Tem quem usa o cambista Quem lucra com isso É, tá certo Olha a armação Da jogada do Fluminense Magno Alves jogou pra área São os predadores Do futebol brasileiro, né? Deu um monte por aí, amigo Aí lá vem o Corinthians Tocando lá pela direita Rogério O Gil caiu lá pela direita Tentou a jogada Marquinhos deu duro Em cima dele É o lateral do Fluminense E faz o domínio O Rony vem buscar Dos três Do Magno Alves Rony e Romário Quem mais vem buscar É o Rony Magno Alves e Romário Ficou mais à frente Romário se mexeu A jogada é com o Flávio Aqui pela direita O baixinho tá pedindo Lá na entrada da área Olha o que parece Casagrande Depois você vai falar Não me parece existir Nenhuma marcação especial Em cima do Romário, não Barreira faz o movimento Normal de marcação Do time do Corinthians Depois o Casagrande Explica aí Se tem alguma coisa especial Em cima do Romário Magno Alves Cruzamento Chate O Doni não foi Vem Fábio Luciano Disputa a jogada de cabeça Aí a sobra do Kleber Bom lateral Toca bem pro meio Renato domina Briga pela bola Com usada Sobra cravo de chuteira Pra todo lado ali E a bola tomou o caminho Do Mauro Naves Mauro Naves Deu uma cabeçada Na bola ali O Spence Campeão Colocou pra lateral Você tá perto da linha lateral Aí Aí o Rogério Renato Renato Saiu da linha da bola Deixou que ela chegasse Aqui até o Kleber Aí o Guilherme David tocou pra trás Renato de novo Passa pelo meio Com o Vampeta Olha pro Rogério Faz o toque pro Rogério A torcida do Fluminense Vai o toque de bola Do Corinthians Mas pode passar três dias Vai indo Que o Guilherme Vai continuar jogando assim Aí o Vampeta Espera Olha Toca no Kleber Já abriu livre Pela direita Pela esquerda Aqui a marcação Bobeou E o Bandeira Tá marcando Alguma coisa Porque o Guilherme Girou por trás Da defesa Mas quando o passe Saiu Já não tá mais No lugar nenhum Vamos ver Esse passe aqui No momento que ele é tocado O Guilherme Está bem adiantado Aí uns cinco metros Talvez E vem em direção A bola O impedimento Foi bem marcado Tá certo Ele Girou ali Por trás da defesa Passando dos doze minutos Primeiro tempo Zero a zero Do Maracana Alguma marcação especial Em cima do Romário Casagrande Ou não Olha o lançamento Pra ele aí Agora foi o Chaib Quem tirou Não Eu acho que tem Uma atenção especial Ao Romário Acho que a recomendação Do Parreira É pra defesa toda Prestar muita atenção Aonde o Romário está Mas não gastar Um jogador Em cima do Romário Ele não se movimenta muito É um jogador Que corre pouco Sabe jogar Sabe o atalho do campo Então merece Uma atenção especial Mas marcação individual Não Aí o Fluminense Sai tocando ali atrás Começa bem o jogo Noronha Começa agora Tem que prestar atenção No Magno Alves Tem dupla função Dar velocidade ao ataque E matar o avanço Do lateral esquerdo Do Kleber O Magno joga aqui Caindo pela direita Aí o Flávio Esse é o César Deixa ali com o Zé Carlos Outra vez o César A bola passa pelo Marcão E o Fluminense Dá uma de Corinthians E começa a tocar a bola Ali no meio Será que era essa A surpresa que o Renato Que estava preparando Para o Mestre Parreira Aí o Rony Partiu com a bola dominada Botou para frente Botou para correr Kleber É quem faz o corte E o Fabinho Já sai com a bola dominada David abriu pela direita Ele tinha o Guilherme Pelo meio E fez o toque No David E o Fabinho A consciência Tática do Fabinho Ele fez o toque Olha ele voltando Ele vai Faz o toque E sai E aí vem o Corinthians Olha só O Vampeta Andando impossível Carregando Como nos bons tempos De Vampeta Partindo com a bola Lá pela direita Aí o Rogério Fabinho Kleber Renato Tentativa de tabela Partiu pelo meio O Márcio marcou A falta É falta contra o Fluminense E vai levar perigo Mas ele deu falta Em dois lances ali Não Ele apontou a direção Da falta Não pode dar dois lances Porque o contato Foi intencional Vamos acompanhar O jogador vai Olha o empurrão Nas costas O outro bloqueia Pela frente Sem tocar na bola Falta para tiro livre Direto Ele ergueu o braço Ele levantou sim Mas acho que Na hora de determinar Agora ele não vai levantar Porque se levantar Está errado Acho que não vai levantar Está aí a preocupação Do goleiro Kleber Quando a gente levantar O braço Quando o Apto levanta O braço A cobrança é em dois lances Quando não levanta A cobrança é direta Para o gol Ele deu dois lances Está com o braço levantado Ele deu dois lances Estou esperto aqui Braço esquerdo levantado Ele deu dois lances Olha a bola batida Na trave Meio na trave Meio na mão Do goleiro Kleber Aos 15 minutos E ele deu Com o braço e dá lances É verdade Por isso que eu disse Eu não poderia dar Porque está errado O toque foi para tiro livre direto Foi empurrão nas costas E o bloqueio pela frente Não houve obstrução Para caracterizar Um tiro livre direto Como você bem lembrou Levantar o braço Indica o tiro livre Indireto Na minha opinião A infração foi para tiro livre direto Errou o maço Eu só estou em dúvida Uma coisa A bola foi tocada De um para o outro Ou foi batida direto Foi tocada Foi tocar Então vale o gol Está certo Se fosse batida direto Não vale o gol Passando dos 15 minutos 0 a 0 do Maracanã Chegou com perigo Pela primeira vez O time do Corinthians Na cobrança de falta Os amigos Que sempre acionam A página de futebol Da Globo Fazendo perguntas Participando Colaborando Mas que tem pergunta aí O Casagrande e Noronha O que será mais decisivo Vamos lá A habilidade do ataque Do Corinthians Ou a experiência Do ataque do Fluminense Quem é que pergunta Ivan do Rio de Janeiro Vamos Noronha Vamos lá Noronha Casagrande Depende da circunstância Do jogo De repente no segundo jogo A experiência vale mais Esse primeiro pode ser Que a velocidade Do Corinthians Vale a mais Tudo depende da circunstância Do jogo E da necessidade De resultado De cada time Casa É E se for analisar A temperatura Que está hoje no campo Eu acho que a experiência Leva um pouco mais de vantagem Se jogar em velocidade Com esse tempo É meio complicado Consegue até um certo ponto Mas eu acho que depende também De como vai virar esse jogo Como vai ser o segundo partido Eu diria o seguinte Depende de quem fizer mais gols Também Fica mais prático Aí o Guilherme Dentro da abertura Para o Rogério Subiu de cabeça Marcão Para fazer o corte Vem lá de trás Fabinho Toca e já volta Ele não passa da intermediária Do adversário nunca Kleber arrancou Abriu o espaço Tentativa com o Gil Posição legal Linha de fundo Evitou a saída de bola Tentou a fita Saiu do primeiro Chegou o César Se posicionou bem Para fazer o corte Aí o Marcão Passe na frente Rony Se mexendo muito Rony Esse aí é o Flávio Abertura para Marquinhos Ela não chegou no Marquinhos Primeiro o Magno Alves Agora sim o Marquinhos Coritia já se posiciona Nós tivemos até agora Nove passes errados De cada lado Em 17 para 18 minutos Romário Olha o baixinho Tentando a enfiada de bola Foi assim que ele decidiu A parada contra o São Caetano Aqui no Maracanã Quando o Fluminense ganhou Por 3 a 0 E depois perdeu Por 2 a 0 lá Ele decidiu Com essas bolas aí Enfiadas Bolinha curta Que ele bota o companheiro Na cara do gol Essa é uma arma interessante Se ele sair um pouco mais Ele tem que ter um espaço Porque ele tem dois jogadores Velozes lá dele O Magno Alves e o Rony Eles precisam de mais espaço Se ele vier mais Aqui para o meio campo Buscar essa bola E atrair o zagueiro E dar essa brecha Nas contas laterais E enfiar de 30 a 40 metros Eu acho que eles tem mais possibilidade De chegar e fazer o gol Eu acho que o companheiro Renato deu O Curitius não dá os espaços 0 a 0 no Maracanã Fluminense e Corinthians 0 a 0 na Vila Belmiro Santos e Grêmio Posse de bola Olha só Sempre do Corinthians É assim Tem muito mais Posse de bola É o estilo do Corinthians Jogar Ele deixa sempre o aniversário Tentativa de sair Velozmente para o ataque Aí o Marquinhos Semifinais Quarta-feira Decisão Aí vamos conhecer Os dois finalistas E já serão os dois Que vão conseguir Vaga para a Libertadores Se bem que o Corinthians Já tenha vaga para a Libertadores Por ser campeão Da Copa do Brasil Aí o Flávio Toca para o meio Magno Alves Tenta girar o corpo Olhou para o Romário Tentou enfiar da de bola Chegou no baixinho E tentou chegar Batendo de primeira Naquilo que é a característica Do Romário Por isso ele é melhor Do que os outros na área Quando ela chega Ele já chega chutando Mas chegou bem A marcação do Fábio Luciano Em cima dele Aí o Fluminense Tenta botar pressão É a terceira vez Que os dois clubes Se enfrentam em semifinais De campeonato brasileiro O Romário toca mal Em 76 Aqui no Maracanã Deu Fluminense Deu Corinthians Perdão Depois de um empate 1 a 1 A vitória dos pênaltis E depois Na segunda vez Uma vitória Por 2 a 0 Do Fluminense E depois Um empate 0 a 0 O Fluminense Em 84 Partiu para a conquista Do título Uma vez melhor Para o Corinthians Outra melhor Para o Fluminense Hoje é o Tirateima Hoje e quarta Aí o Renato Tentativa de jogada Aqui pela esquerda Porque a Caio Gil Sempre trabalhando Na perna esquerda Apenas lateral Corinthians Globo A gente se vê por aqui Guaraná Antártica Seja o que for Seja original E aí vem o Corinthians De novo Fabinho Trabalha ali pelo meio Passe mal feito Apareceu bem Ali para roubar O Marquinhos Aí o Marquinhos Trabalhando A gente toque No meio Para o Zada Fica muito mais A impressão Que esse negócio De escalação Do Marquinhos Lateral esquerdo Desse Marcial No meio Muito mais A amação Do Renato Gaúcho O Marquinhos É amador O lateral De ter a marcação É o Marcial Aí o Flávio Tocando bola Rony Olha quem está passando Ali o Marquinhos Quem está passando A bola passou Primeiro pelo Magno Alves O Marquinhos está passando E o Marcial Fica lá de lateral Está amação Do Renato Gaúcho Mas é isso que eu gosto Do Renato E do Mário Sérgio Eles fogem um pouco Daquela coisa quadrada Os mesmos jogadores Lateral Lateral Enfim Eles inventam E isso é muito bom Para o futebol Fica ali o Marquinhos No meio O David O David O David vai receber Lá pela direita Recebe o David Quem acompanha O David Por ali Era o Zé Carlos A bola saiu A bola saiu apenas Lateral Para o time do Corinthians E cai o jogador Do Fluminense Cai usado ali Pelo meio Aos 21 Vamos para 22 minutos Globo A gente se vê por aqui Top Futebol É coisa séria 0 a 0 Fluminense E Corinthians 0 a 0 Santos E Grêmio Amigo Se eu bem conheço O time do Grêmio O que eles vão pegar O que eles vão marcar O que eles vão colar Naquela garotada da vida Para levar a decisão Na quarta-feira Para o Olímpico Em Porto Alegre Aí o Flávio O Mário veio buscar Deixou o corpo cair Pediu falta O juiz paralisou E marcou Olha o Renato aí E aí o Ricardo Rocha Você vai ver Um compacto Com os melhores momentos Independente de gols ou não Dividido em duas partes No nosso show do intervalo Tudo que de melhor acontecer No primeiro tempo Na Vila Belmiro Aqui o Fluminense Vem para o ataque Trabalha aqui pela direita O Flávio Cruzamento O Rogério Não quer saber De se complicar Mete a cabeça na bola Cede o escanteio Fluminense Vai ter escanteio A ser cobrado Lá pela esquerda Do ataque Romário na área Também o Magno Alves Vem chegando o César Como quem não quer nada E também o Zé Carlos Os zagueirões na área E também o zagueiro Flávio São cinco do Fluminense Por ali São oito do Corinthians Marcando E mais o goleiro Dono Um metro e noventa E alguma coisa Quatro Um metro e noventa e quatro Foi lá em cima Para fazer a defesa Aí o Fabinho O Valpeta recebe Abertura com o Rogério Tem espaço para carregar O Corinthians à frente Abre o David por lá Recebe a marcação Do Zé Carlos Tenta a finta Zé Carlos vai na marcação Em cima dele Outra vez por ali O Rogério O Fabinho ficou orientando O toque é para Renato Romário vem no combate Mas só ali Aquela do Romário Vem chegando Para marca a presença Ocupa o espaço Aí o Kleber Faz a abertura O Chiu pela esquerda Olha a marcação No Marcial Ele tenta o cruzamento A bola tocou no Marcial E acabou ficando com o Flávio Passe mal Feito para o Zada Vampeta domina Daí para Guilherme Outra vez para a Vampeta David abriu Pediu e recebeu Vai voltar no Vampeta Prefere voltar mais no meio Com o Renato Guilherme se mexe Gil também Recebe o Gil Na habilidade Quando ele girou O corpo Puxaram a perna dele A falta dele Falta do Marcial Em cima Do Gil Primeiro cartão amarelo O time do Fluminense Praticamente inteiro Tinha dois cartões Esse também tinha? Diga lá Renato Não, não Esse é esse O Marcial Ele tinha dois cartões Esse é o terceiro cartão dele No campeonato Então tinha né Segundo cartão do Marcial Ele tinha dois cartões Terceiro cartão do Marcial Está fora Do jogo da próxima quarta-feira Isso é um fator preocupante No Fluminense Que jogadores importantes Como Romário e Rony Também estão pendurados Aí a falta que favorece O time do Corinthians Rogério pegado de pé na direita Bate muito forte o Renato Partiu Rogério Pé na direita Batiu A bola saiu Passando ali Tirando tinta Do gol defendido pelo Kleber É tiro de meta Para o Fluminense Qualquer um detalhe O cartão muito bem aplicado Sem dúvida nenhuma E temos que destacar É o bom nível disciplinar Dessa partida Sem falta E sem violência Apesar do calor Que pode ser um complicador As equipes estão se comportando Muito bem Ajudam bastante a arbitragem Olha só o Parreira A bola passou perto Ali o Parreira Levou a mão no coração E suspirou É sem violência Sem velocidade Sem guerra Porque a temperatura Não deixa né Até o Corinthians Que usa muito a velocidade No ataque Como foi a pergunta Do internauta Não está conseguindo usar O jogo é lento Por causa da temperatura E o Ricardo Rocha Deu uma bronca no Zadlis Botamos três na frente Para vocês segurarem Tem que segurar mais Para segurar tem que correr amigo Aí vem o Marquinhos Lançamento para o Romário Chait subiu para fazer O corte de cabeça O Baxin estava atrás dele Ele esperando Aí o Kleber tenta Chegou em cima dele O Rony Bateu na bola É apenas lateral Para o time do Corinthians Hoje no Domingão do Faustão Um imprevisível encontro Entre Sidney Magal Almir Rogério e Gretchen Depois do futebol No Domingão do Faustão Aí o Renato Rogério recebe Fabinho aparece Outra vez o Renato Aí o Corinthians vai na dele O empate é bom para o Corinthians? É bom para o Corinthians Então ele está tocando ali Esperando definição Por parte do Fluminense Mas sempre tocando a bola Mas sempre visando Uma jogada ofensiva Ele só não tem a pressa É, mas os dois times Pecam por uma coisa Chutam muito pouco O gol O Corinthians tem duas oportunidades De bola parada Tem mais a bola Domina o jogo Mas chuta pouco O Fluminense não está nenhuma Não chega lá Não conseguiu até agora Se armar Como reclama o Ricardo Rocha Aí a falta que favorece O time do Corinthians 27 minutos 0 a 0 no Maracanã Quarta-feira Corinthians E Fluminense no Morumbi E Grêmio E Santos no Olímpico Em Porto Alegre Kleber bateu para a área Fabinho vem para a sobra Arriscou chegar rasgando A bola desvia ali pela direita E sobra para o David Fábio Luciano pedindo na área Olha o cruzamento A bola vem por baixo Marcão faz o primeiro corte Chega usada Tenta sair Sai do primeiro Sai do segundo Faz boa jogada Romário abriu na esquerda Passou primeiro pelo Magno Alves Olha o Magno Alves Lançamento aqui para o Marquinhos O Marquinhos está em toda parte Arma diferente No meu time o Renato Marquinhos joga por toda De vez em quando Ele vai lá na lateral Olha o Marcial ali Agora sai inteiro mais O time do Fluminense Magno Alves Marquinhos de novo Mais atrás com usada Já se armou a defesa do Corinthians A enfiada de bola Tentativa para o Romário Outra vez o Rony Marcação do Scheid A sobra para o Romário Mas o Márcio estava Marcando a falta Em cima do Scheid Leva as mãos A cabeça do Rony Aí sempre aparece a tranquila Do gaúcho Scheid Falta a gente Foi falta O braço direito do Rony Empurrou o Scheid Pelas costas E o impediu De chegar com facilidade Na bola E puxou a pé no Limas Aí o Fabinho Rogério recebe Vampeta Marcação é do Zada No grito do Ricardo Rocha Por enquanto Quatro jogadores do Corinthians Já vieram pedir água Aqui quando a bola para Segundo o Mouracir Santana Está tudo normal No desgaste físico Ele está achando Que o time está jogando De forma inteligente Se poupando Aí o Scheid Mais abertura Lá pela direita É o jogo Fluminense e São Caetano São Caetano Partiu para cima Do Fluminense No Maracanã O Fluminense se segurou No segundo tempo Sobrou o Fluminense E fez o 3 a 0 Aí o Scheid E o Corinthians Fez 4 no Atlético Mineiro Portanto Poderíamos ter um ótimo Segundo tempo É verdade Kleber Gil Aí a tabela com o Kleber Guilherme está pedindo Na área Pedindo cruzamento A bola vem por baixo Tentativa de ajeitar A bola do David Para o Gil A bola passou E o César chegou Para fazer o corte Passa errado do Zada Vampeta Isso é que derruba o time Quando você está Todo mundo saindo Você erra o passe Aí David Caído aqui pela esquerda Artilheiro No jogo do último domingo 4 gols Contra o Atlético Mineiro Fez o toque Para o Kleber Vai faltar tempo Faltar espaço A bola vai pela linha de fundo Apenas Tiro de meta Para o time do Fluminense O Fluminense Bota o jogador No aquecimento Carlos Alberto Camisa 15 Aparentemente Ninguém se útil de nada O Ricardo Rocha Recebeu ali um recado Do Renato O Carlos Alberto No aquecimento Esse Renato Gaúcho Está pintando Seu técnico diferenciado Em Casagrande Ele já era diferenciado Quando jogava Pela qualidade do futebol Olha o Romário A chance Ajeitou no peito A bola não desceu Tão rápido Quanto ele esperava E apareceu esperto O Fabio Luciano Foi a chance mais clara De gol no jogo Até agora Dizer que ele já era diferenciado Pelo futebol que jogava E pelas atitudes E declarações que tinha Mas vai ser ousado Como técnico Ele é muito boa pessoa Eu fico muito feliz Sou amigo do Renato Torço por ele E ele recebeu Muitas críticas injustas Quando ele assumiu O Fluminense Perdeu de goleada Do Flamengo Também do São Paulo Já definiram Que ele não tinha qualidade Em dois jogos Não deram tempo Para o Renato A coisa que acontece No meio do futebol A cada dia Para todo mundo Para nós Que trabalhamos Como comentarista Ou quem vai jogar Ou quem é treinador Já antecipam Em pouco tempo Ele já define a sua qualidade E o Renato demonstrando Que ele tem capacidade Para treinar uma boa equipe Quando o Renato Assumeu o Fluminense O clube estava Na vigésima posição Chegou em sétimo E está aí Nas semifinais E lá vem a ousada Mas o trabalho Pelo menos o Scheid Chega bem para fazer o corte O Vampeta faz o domínio O Guilherme está pedindo Ele toca no Guilherme Recebe o Guilherme Tenta a fita Marcação em cima dele É César quem faz a marcação E o Guilherme reclamou Do Vampeta Ele pediu O Vampeta tocou Ele perdeu e reclamou Agora se bobearem Eu acho que A usada vai sair Para entrar o Carlos Alberto É porque a usada Já tomou duas broncas Agora passou errado ali Aí o Marquinhos Bom toque Para Romário Baixinho domina Tenta a tabela Bola tocada na frente Ele tocou e não foi Ficou pedindo ali Falta O Rony ali pelo meio O Juiz mandou seguir Magno Alves Que ficou sentindo ali Está caído E o Corinthians Vem tocando bola No campo de defesa Aparece o Fabinho Arranca Puxa para frente Limpa o espaço Já faz o toque Para Rogério Lá pelo outro lado Vamos para 32 minutos Primeiro tempo 0 a 0 Muito calor Mas o jogo é bom Só deu um tempo Só deu um tempo Agora Apareceu a nível Agora tem que aproveitar Para dar um pouco Mais de velocidade No jogo Aí o Kleber Lá vem Renato Tem a chance Perna esquerda Bateu Para o gol Bateu longe Do gol É tiro de meta Lobo A gente se vê por aqui Brahma Refresca Até pensamento Aí o goleiro Kleber Que poderia dizer Trouxe o Fluminense A essas semifinais Pegou O possível e impossível No jogo contra o São Caetano Depois que o São Caetano Chegou aos 2 a 0 E se fizesse os 3 a 0 Era o São Caetano Quem estaria na semifinal Curioso que ele começou O campeonato no Botafogo Estaria hoje rebaixado E acabou Vindo para o Fluminense Estar nas filmagens E era a reserva do Murilo Exatamente Chegou e ganhou a posição Aí o Flávio Marcão aparece ali pelo meio Outra vez faz o toque com o Flávio Aí o Marciel Marquinhos lá pela esquerda Arrisca o cruzamento Bola para a área Sai de novo O Romário estava ali atrás dele Já é a terceira Casa Grande O Romário aparece por trás do zagueiro Na primeira que passar Não tem perdão Ele sempre passa uma A não ser que a defesa do Corinthians Seja perfeita em 90 minutos Tem que ficar mais atento Mais próximo do Romário Estão deixando muito mole Ele esperando a bola chegar Olha o Romário Cobrança do escanteio Vem ali para trás Marcel ajeita Faz lançamento para frente Sai do gol O Doni para fazer a defesa 33 minutos Aí o Doni Aí o Doni Que não tem pressa 0x0 também Para Santos e Grêmio Quatro grandes forças No futebol brasileiro Times de muita tradição Fazendo essas semifinais Como é que fica a história? Porque Os times que vão para a final Estão classificados para a Libertadores O Corinthians já está na Libertadores Quer dizer, tem três Então, Tatu Olha a roda de bola Chegando, batida Doni Faz a defesa Toma um susto E sai para fazer a defesa Em definitivo Vamos ver a definição Dessa coisa de Libertadores Sendo três do Campeonato Nacional Os semifinalistas estão todos Não tem luta por vaga Mas a gente vai informar Finalmente, tivemos o primeiro chute Do Fluminense aos 34 minutos E levou perigo, hein? Aí vem o Kleber aqui pela esquerda E encara a marcação Puxa mais atrás Aí Renato O lançamento para a área Para o David O Zé Carlos subiu antes dele Fez um toque de cabeça E cedeu o escanteio Porque os três da Libertadores Só serão no ano que vem, né? Esse ano são dois Teoricamente os dois finalistas Se o Corinthians for para a final Ele já tem vaga na Libertadores Se ele não for Serão os dois finalistas Se ele for para a final Um está garantido E um dos semifinalistas Tem que ver qual é o critério Para que ele vá A dúvida é essa Se é o vice da Copa do Brasil Ou se é o terceiro O terceiro colocado aqui no Brasileiro Porque o Paysandu já está também Porque foi campeão da Copa dos Campeões Aí cruzamento Vem bola para a área E se for daqui O terceiro Qual é o critério? É resultado nas semifinais Ou é soma Durante todo o campeonato? É, deixar a porta aberta, amiga Amigo, então o negócio é o seguinte Para mim tem Quatro, são quatro Três vão conquistar em campo E um Um vai ser escolhido Não tenha dúvida Aí o Renato Lançamento na frente para o David Aí a marcação em cima dele Vampeta recebe Vai arriscar de longe Ameaçou arriscar Não bateu Fez o toque de lado Para Rogério Vamos para 36 minutos Outra vez Vampeta Primeiro tempo 0 a 0 0 a 0 Também para Santos e Grêmio Daqui a pouquinho Show do intervalo para você Os melhores momentos de Santos e Grêmio E também tudo aqui De Corinthians e Fluminense Renato Faz a jogada com o Gil aqui pela esquerda É para cima da marcação do César César ali em cima dele Ele abre o espaço Tira o cruzamento O Kleber faz o primeiro corte Insiste o Corinthians Vampeta Toca de lado Para o Rogério De cabeça Para a área Zé Carlos Tira pela linha de fundo Só que não está valendo mais Na hora que está sendo marcado o impedimento É isso, Raik? É, o impedimento do Guilherme Foi o sinal que o assistente fez O Guilherme estava dentro da área Mais próximo da linha de fundo Que, olha, nesse momento Show 2, amigo Impedimento Para ninguém botar defeito Quem participou foi o Guilherme O Guilherme correu em direção à bola E o outro saiu em direção Com a área do Fluminense Globo, a gente se vê por aqui Em Bratel Planos de tarifas Economia o ano todo Você vê ali a expressão De dor do Rony E aí o Fluminense já vem tocando Aos 37 minutos No primeiro tempo O Carlos Alberto Voltou para o banco Parece que o Renato Desistiu da substituição Será que existe um jogo que passou aqui pela minha cabeça O jogador Dá uma bronca nozada Dá outra bronca nozada E manda o jogador aquecer Só para ver se mexe com o jogador em campo Será possível isso, Casagrande? Será que o técnico pensa nisso? Ah, vou botar o cara aqui para aquecer Para ver se ele se manca e faz o que eu quero lá dentro? Eu acho que sim Eu acho que pode É uma possibilidade É meio do espírito do Renato Exatamente Ele mostrar que ele não está contente com determinado jogador E que ele quer alterar E os jogadores se ligam Então sai Aí o Fabio Luciano Scheidt O Renato orientou para ele jogar com o Kleber aqui na esquerda Ele jogou com o Rogério lá pela direita Então o Rogério vai e o Kleber fica paradinho aqui Para não ter mais desgaste debaixo dessa lua toda E aí a falta lá em cima do David A falta do Marquinhos em cima do David Falta que favorece o time do Corinthians 38 minutos Ninguém tem pressa, amigo Antes do jogo a temperatura era 45 graus Vamos tentar ver o intervalo Qual é a temperatura no campo Olha o Corinthians chegando O David Ajeita no peito Ele é perigoso Tenta o espaço Tentou o toque para o Gil aqui pelo lado O Guilherme fica reclamando lá no meio Porque queria a bola para ele O Kleber vai passar O Gil bateu direto O David tenta aproveitar junto à linha de fundo A bola foi muito longa Saiu É apenas tiro de meta para o Fluminense Aí o lançamento do Gil Será que ela saiu mesmo? Vamos ver Saiu Queria perguntar para o Hyde Saiu E aí vem o Fluminense de novo Magno Alves com o Marquinhos Encosta outra vez Magno Alves Zada se mexe ali à frente O baixinho Sempre atrás da defesa do Corinthians Está sempre por trás dos zagueiros Esperando um momento para dar o bote Marcial Marquinhos Magno Alves de novo Outra vez Marquinhos Zada aparece Ele toca no Magno Lançamento para Romário Girou o corpo Tocou por cima Bola na trave Não valia mais nada Porque no momento em que ele girou o corpo Ele estava impedido Aí, Ratti, nenhuma dúvida Nenhuma dúvida Tranquilo impedimento Bem marcado O Romário está jogando O Noronha, a casa grande Sempre atrás da linha dos zagueiros Quer dizer Acho que esperando muito mais Uma bola lateral, né? Porque essa bola de meio Ele vai estar sendo impedido Ele está jogando no erro, né? Ele está esperando um equívoco Dos zagueiros Qualquer um Ou do Bandeira, né? Também Vai jogar atrás dos zagueiros? Seria um auxílio precioso Esse para o Romário Está jogando na experiência Que o internauta perguntou Está quente Eu acho que quem está sentindo mais É o Romário Não treina tanto Já tem uma idade avançada Tem toda a experiência do mundo Então ele está esperando realmente Para o zagueiro dar uma falha Que ele sabe Que 90 minutos sem falhar É muito difícil Se um dos dois falharem ali O Fábio Luciano e o Scheid Ele faz o gol Está certo Bacana esse negócio De idade avançada, né? Para o jogador de futebol, né? Aí o Vampeta Se o Romário tem idade avançada Eu e o Wright já fomos E o Noronha então já é história Já virou pó Não, para jogar, para jogar Aí o Fabinho Toca no meio para a Vampeta Gil Outra vez para a Vampeta Quem domina é Magno Alves Aí o Rony Gira no Marquinhos Romário já está esperando o lançamento Olha, tem gol por aí Já já a gente vê Segura aí Expectativa Segura aí Expectativa Fluminense vem para o ataque Saiu o gol, hein? Uma semifinal aqui Alô tem Santos Lançamento para o Romário Outra vez Atrás da linha de Zaguino Outra vez Impedimento marcado Olha os meninos da vila aí Alberto faz um a zero Para o Santos Os meninos da vila Abrindo espaço aí Para cima do Grêmio Vamos ver o gol Vamos aproveitar para ver Foi bonito o gol do Alberto Cadê? Vamos ver O André Luiz está de meia direita O Alberto preferiu fazer a jogada Ele próprio Limpô Bateu Narração do Kleber Machado Que pancadão, amigo Não deu chance para o Danley, não Aí o Vampeta Vem buscar o Guilherme 41, vamos para 42 O jogo vai no ritmo Que a temperatura permite Rogério Daí para David Renata aparece Faz abertura aqui na esquerda Com o Kleber Guilherme fica pedindo na área Lançamento para Guilherme Passou, chegou David Insiste Guilherme Se enrola o jogador do Fluminense Sai o goleiro Kleber Para fazer a defesa Deu de tudo ali Na pequena área do Fluminense David fechou Guilherme ficou nas sobras E a Carlos veio Com o César Com o Marcial Mó confusão na área O goleiro pegou Aí o Fluminense tenta Partir outra vez Olha o Romário pedindo Já escapou da marcação O jogo está longe Da marcação O Romário lançamento Não partiu Aí usada Trabalha para Marquinhos 42 Vamos para 42 42 e 40 0 a 0 No Maracanã Arriscou Marquinhos O jogo Longe no Globo A gente se vê por aqui Itaú O lugar certo Para investir Seu dinheiro Itaú Você lutou Quantas vezes Você cita Que o Romário Se desmarca E a bola Não lhe é lançada Várias vezes Pois é Acho que está vendo Também um probleminha De acerto Velocidade No espaço de Fluminense Mas se você Olhar direito 95% Dessa vez Que eu digo Que ele está desmarcado Ele está impedido Porque ele gira Por trás da defesa Ele descola Do marcador Mas normalmente Ele está impedido Mas ele pede antes Só que ela não chega Quando devia Ele fica impedido Aí Marquinhos Quem recebe é o Rony Para Magno Alves Romário já está pedindo Lançamento para ele Chega o Scheidt Aí o corte Romário Se desespera Exatamente por isso Que o Noronha falou Porque ele queria O passe de primeira Só que tem o seguinte O Magno Alves Não é Romário Então ele tem que Receber num pé Ajeitar no outro Ajeitar de novo Para poder fazer o toque É que o Romário Não pode imaginar Que todo mundo seja ele Que a bola vem quadrada Ele dá redonda Aí Vampeta Renato Faz o toque com Gil Aí recebe o Gil Outra vez para o Renato Vai arriscar para o gol Prefere o lançamento Para o David A bola vai direto Pela linha de fundo Outra vez é só tiro De meta aos 44 minutos Está aí o Márcio Mas você acha que o Márcio Vai dar alguns minutos a mais Ou também ele está doido Para ir para o Vestiar E sair do sol É não tem justificativa Para a Cresce Novo atendimento médio Novo substituição E um jogo limpo De oito faltas do Fluminense Quatro do Corinthians É tudo o que o hábito quer Um jogo jogado Sem preocupação Aí facilita bastante O seu trabalho Eu não daria Nem um segundo E correr para o chuveiro Direto Mudar a roupa Banhozinho gelado Em segundo tempo Por aí E lá vem o Fluminense Arranca o Rony Voltou para o Marquinhos Saiu do gol O Rony jogou de líbero Dá um chutão da bola E joga lá na galera Do Corinthians E a bola cai lá Exatamente nas mãos Do torcedor do Corinthians Esse chutão que ele deu aí A bola caiu na mão Do torcedor do Corinthians Esse ganhou o prêmio Aí o Fluminense Na cobrança do lateral Zada no lançamento Para a área Escola de cabeça o Kleber Renato bate para frente Não tem ninguém Do Corinthians lá E o Parreirabos bate Não é assim que eu quero Ergue o braço O Márcio Rezende Feitas em cima da pinta Dos 45 45 minutos e 3 segundos Final do primeiro tempo Zero para o Fluminense Zero para o Corinthians No Maracanã Um para o Santos Zero para o Grêmio Renato Ribeiro E Mauro Naves Saber do Renato Que se interessa Esse tipo de jogo Para o Corinthians Um jogo lento Por causa do calor Mas para quem está Jogando fora de casa É bom? É bom Estão trabalhando a bola O calor é muito grande E a nossa equipe Está trabalhando bem a bola Trabalhar dessa forma Alcançar o adversário Para que a gente No segundo tempo Possa fazer um gol Aqui com o Rony Rony Contra o São Caetano No Maracanã O Fluminense melhorou E fez gol no segundo tempo Vai ser assim hoje? Espero que sim O primeiro tempo Foi muito lento Tanto as duas equipes Estão sentindo muito O calor Que está fortíssimo Espero que o Fluminense Passe fazer um gol E vencer o jogo Galvão Muito bem É a movimentação Do Renato Ribeiro Do Mauro Nave Zero para o Fluminense Zero para o Corinthians Vamos esperar o segundo tempo Deve ser muito mais ativo Por parte dos dois times Muito mais lutado Também a temperatura Baixa um pouco Manera um pouco a coisa ali Para os jogadores Mas vamos fazer o seguinte Nós vamos começar Antes de nós mostrarmos A primeira parte Dos melhores momentos De Santos e Grêmio Antes de nós mostrarmos A primeira parte Dos melhores momentos De Santos e Grêmio Nós vamos mostrar O Ronaldinho Que ele cedeu A chuteira O par de chuteiras Que ele usou na final Da Copa Quando ele fez Aquela que ele fez Os dois gols O pé direito Aquela do pé direito Ele cedeu essas chuteiras Para o Criança Esperança Para que elas fossem Leiloadas Mais uma atitude Bonita do nosso Ronaldinho Vamos ver Esta chuteira prateada Que o artilheiro da Copa Calçou na final Contra a Alemanha Está sendo leiloada No site do Criança Esperança Acesse e dê o seu lance O leilão vai até O dia 15 de dezembro E o Ronaldinho Tem um recado para você Olá, essa é a minha chuteira Chuteira que eu joguei A final da Copa do Mundo Que me deu muita sorte Portanto é muito especial Para mim E pode ser especial Para você também Participe desse leilão Do Criança Esperança Que você pode Ganhar essa chuteira Maravilhosa E muito especial Boa sorte Ronaldinho Coisa boa Saudade Copa do Mundo Grande conquista Do futebol brasileiro E o Ronaldinho Falando em Criança Esperança Nós estivemos juntos Lá no ginásio do Mineirinho Super lotado E lá com o Ronaldinho Com o Cacá Foi uma festa muito bonita Ele nunca se negou A colaborar Com todas as causas Justas E vai continuar Sem dúvida nenhuma Colaborando E devolvendo um pouco Daquilo Que Deus lhe deu Graças, claro Ao talento dele Ronaldinho Vamos lá para a Vila Belmiro Primeira parte Dos melhores momentos Um para o Santos Zero para o Grêmio Os meninos da Vila Contra a força A tradição do futebol gaúcho Kleber Machado Conta para nós Agora a arrancada do Robert Com ele O Anderson Anderson ficou no chão O Robert tentou a tabela Com o Alberto E o Juiz está pegando falta E a barreira um pouco mais Para a esquerda Partiu Alex Bateu para o gol Pega a Fibre Olha o Maurinho recebendo Vai preparar o cruzamento Bola para a área Saiu do gol Derlei De um tapa nela Ela ainda é do Santos Domina Robinho Dentro da área Para cima do Anderson Limpou Tentou sair para o fundo Vai o Robinho Conseguiu bater para o gol Bateu para fora Bola voltou ainda Do Santos Boa tabela Alberto Robinho Robinho Alberto Roberto Robinho Robinho Girou Bateu para o gol Derlei Joga bonito Na tabela Do Santos Levou vantagem Robinho Dominou Tocou para o Robert Bateu para fora Dominou Dominou a bola Se apresentou para o pé direito Do Robert Ele é canhoto Mas foi uma bela chance Michel corta Paulo Almeida domina Robert Ajeitou Bateu para o gol E ela passa A esquerda Do Dan Domina Diego Tocou a bola Para o Maurinho Passou o Renato Ele jogou Na esquerda Para o Robert E faz o cruzamento Para a área Sobe E afasta Anderson Polga Pega o rebote Maurinho Bonito chute Bela defesa Do Dan Lein Repassando o time Do Grêmio Olha o cruzamento Para o Rodrigo Chega o César Salva Michel É Isso é só a primeira parte Dos melhores momentos Santos está ganhando Por 1 a 0 E por enquanto Dá 3 a 0 Só o lance do Santos Só o lance do Santos De repente quase Que o Grêmio faz É a força do Grêmio A força realmente Do futebol gaúcho E os meninos da Vila Em fase exuberante O Santos Deu Deu Demonstração clara De que Luta pelo título Com a dupla vitória Em cima do São Paulo Daqui a pouquinho Nós voltamos Com mais Lances De Santos e Grêmio Voltamos já Globo A gente se vê por aqui Aí A Topa vem sempre melhorando Seus produtos de futsal Isso tem um lado bom E um lado ruim O lado bom É que os modelos Estão bem mais leves E proporcionam Maior controle de bola Mais estabilidade Potência e efeito O lado ruim É que eles também Estão bem mais leves E proporcionam Maior controle de bola Estabilidade Potência e efeito Bem amigos da Rede Globo O jogo ganhou um ritmo Muito mais forte Muito mais forte no segundo tempo Tem a mamãe Noel Invadiu A direita Maracanã 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 é o maior estádio do mundo Maracanãã é o maior estádio do mundo Bateu do mundo Na verdade, os times tocaram Eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam comigo Que os times tocaram Eles empurraram com a barriga ao primeiro tempo Vamos esperar Pra quem desce em quatro horas da tarde Pra ver se bate um ventinho Se o sol some, pra gente ter gás pra jogar o segundo tempo Se bem que o Corinthians pressionou mais, né? É o estilo do Corinthians, inclusive, leva a isso, né? E eu acho que faltou No meio de campo do Fluminense, alguma imaginação e velocidade Faltou um pouco isso É, mas você, quando você tira o Ian Daquele meio campo ali, bota três atacantes Quem é que vai fazer o trabalho? Talvez ele tenha colocado o Marquinhos ali É, não sei, talvez o Zada tivesse que fazer esse trabalho E não conseguiu fazer a contenta Até agora, pelo menos, não Faltou alguma coisa do Corinthians? Não, eu acho que o Corinthians fez o jogo dele, né? Tem a vantagem, vai jogar quarta no Murumbi Veio no Maracanã, muito calor, tocou a bola Como sempre toca, principalmente hoje Hoje tá o clima ruim pros dois Mas pro tipo de jogo do Corinthians Olha, não tem sol agora nesse momento Eu tenho certeza, olha, 47 graus A temperatura Mas isso foi no início do jogo Agora, isso foi no início do jogo Agora não Não tem sol E o Mauro Nave tinha uma informação aí Exatamente sobre essa imagem que nós estamos vendo aí Mauro Nave de desmaios É, a polícia militar me informa aqui Que houve um atendimento recorde Só nesse primeiro tempo Sete pessoas desmaiaram na parte da geral, Galvão E nós estamos com um termômetro aqui no campo Daqui a pouquinho a gente vai dar uma informação precisa Sobre a temperatura nesse momento Eu tenho certeza de uma coisa Porque agora não tem sol Desde o final do primeiro tempo não tem sol E tá uma brisa aqui Eu tenho certeza que agora no segundo tempo o jogo vai ser outro Quer dizer, com certeza ninguém pode ter futebol Mas me fica a impressão De que o jogo pode ser outro no segundo tempo É, principalmente forçado O Fluminense joga em casa e precisa fazer um resultado Então isso eu acho que ele economizou no primeiro tempo E agora não vai poder economizar Ele vai tentar fazer alguma coisa Criar, chutar no gol Pra tentar sair com uma vitória Mesmo que seja mínima De 1 a 0 Mas vai tentar fazer um gol O Renato deve mexer inclusive, né? É porque por enquanto Quem tem o jogo nas mãos é o Corinthians O Corinthians dominou o jogo Teve mais a bola E está fazendo exatamente aquilo que deveria fazer Ou seja, jogando contra o relógio Muito bem Falar em relógio Vamos ver se nenhum dos dois times voltou a campo ainda Porque ninguém tem pressa Quanto mais tarde eles voltarem Melhor para os jogadores Que vai estar mais fresquinho O Mauro e o Renato Daqui a pouco vão ter a informação do tema Mas vamos fazer o seguinte A gente sempre fala, viu Casagrande Você reclama que não põe gol seu aqui Que só põe gol antes que você perde o gol O Casagrande reclamou antes do jogo Não foi, Noronha? Ele falou assim Você nunca põe gol aí, meu? Só quando perde Só um detalhe Daquela época de 84 não mudou muita coisa Você continua narrando Eu que parei de jogar Tá certo Então a gente fala sempre do atacante E nós vamos fazer o seguinte Vamos ver as cinco melhores defesas No campeonato Vamos ver? Roda aí A número 5 A número 5 Diego do Juventude Prova porque foi um dos melhores goleiros Do campeonato Ao defender este chute De Gilberto do Grêmio A número 4 Clemer do Internacional Faz uma ponte clássica E salva a cabeçada certeira De Cleber da portuguesa Número 3 Júlio César do Flamengo Mostra agilidade e reflexo Na defesa do chute De Munhoz do Palmeiras A número 2 Cleber do Fluminense Faz um milagre Após a bomba Queima-roupa De Jefferson Feijão Do Goiás E a defesa mais bonita Do campeonato Marcos do Palmeiras Mostra porque é chamado De São Marcos Neste chute De Luiz Fabiano Do São Paulo Uma defesa De pentacampeão Daí fica pra você escolher Você pode acessar A página De futebol Da Globo Na internet Qual foi a defesa Mais bonita Do campeonato Você tem lá Do Diego Do Clemer Do Júlio César Do Kleber E do Marcos Tem aí até uns 35 minutos Mais ou menos Do segundo tempo Pra que você possa dar O seu palpite Já temos aí Temperatura em campo? Já, já Galvão Tá aqui na minha mão O termômetro Tá aqui Diga lá Porque não tá dando pra ver não 35 graus Quer dizer 10 graus a menos Do que Logo no início do jogo Que tava com 45 graus Melhorou bastante A gente espera que o segundo tempo Seja melhor Já é outra história Não tenho dúvida nenhuma Os times vão voltando E o jogo vai ser muito mais dinâmico No segundo tempo Zé Roberto Wright Vamos lá Você tá vendo o Romário aí O que o Wright passa a falar Porque só o Fluminense voltou O Corinthians só vai voltar agora E o Wright vai dizer pra nós O que ele achou Desse primeiro tempo Do trabalho Do Márcio Me parece que foi bem Você tava preocupado Me parece que foi bem É verdade Eu tava preocupado sim Porque o Márcio não vinha bem Nesse campeonato brasileiro Só que essa partida Tá boa de optar É uma partida tranquila Os jogadores estão colaborando O calor Ajuda com os jogadores Diminuam um pouco O seu ritmo E isso facilita O trabalho do rato Esse temperatura de hoje Tá reportando A minha memória Ao campo Me lembro muito de Manaus Belém No auge do verão Você transpira Tudo que você tem direito É uma coisa de maluco Além do calor A umidade A umidade É uma coisa impressionante E hoje 45 graus E o cara tem que tá Muito bem preparado E o Márcio tem corrido bem Tá em cima Perfeito O cartão Melhor dizendo Sem erro Tranquilo Espero que seja assim O segundo tempo O segundo tempo vai ser mais difícil Pra ele Porque o jogo deve ser mais chegado Sem dúvida nenhuma O jogo deve ser muito mais rápido Muito mais ágil Muito mais jogado De forma ofensiva Nesse segundo tempo Sem dúvida nenhuma Vamos lá Renato Ribeiro Mauro Naves A vontade aí no campo O Fluminense vai mexer O Carlos Alberto No lugar do Zada O que vocês pretendem Com essa mudança Ricardo Rocha É um jogador Que tem muita qualidade também Sabe meter a bola Um jogador que prende bem a bola Então eu vou explorar A característica dele Porque a gente tem Três jogadores velozes Na frente E essa bola quase não chegou No primeiro tempo Aí portanto Você mais ou menos Falava dessa alteração Entrando o Carlos Alberto Entrando com A número 15 No lugar do Zada É porque A armação de jogo Do Fluminense Com três atacantes Na frente Tem alguém que Faça a bola Chegar aos três atacantes E o Zada Não tava conseguindo fazer isso O Carlos Alberto É um jogador novo Mas muito habilidoso Eu acho que pode render melhor Aí alteração Alguma alteração No time do Corinthians Marunaves Não Valvo O Corinthians é o mesmo Do primeiro tempo E os jogadores E aí o Irônico Dizendo Nossa graças a Deus Baixou pra 35 Acerto Vamos lá Casa Grande Mexe o time do Fluminense É aquilo que faltava O Noronha Resumiu bem Olha o minutinho O abraço do Romário Ali No Carlos Alberto Parreira No Moraci O Rony também Porque o Parreira Dirigiu o Rony Naquela fase do Corinto Do Fluminense Que é o terceiro divisão Conquistou a terceira divisão O Rony participou De todas as divisões Que aconteceu com o Fluminense E o Romário Foi lá abraçar o Parreira Que o levou pra seleção E com ele Foi campeão do Mundo 94 E o Moraci Que era também O assistente O preparador físico Daquela seleção brasileira Na Copa de 94 E o Romário Bonito o instante Ali do abraço do Romário E o Rony Vindo lembrar o Parreira O Fluminense Tá aí numa semifinal De Campeonato Brasileiro O Parreira dirigindo O Corinthians Numa semifinal De Campeonato Brasileiro E eles estiveram juntos Na terceira divisão O Parreira e o Rony Bacana isso Ganharam a terceira divisão Bacana isso Então essa entrada Do Carlos Alberto É um jogador Que vai lançar Esses três jogadores Na frente O Romário Mais de movimentação Também Armando E os outros dois De velocidade Sem a bola chegar Não tem por que Ter três atacantes E é o que o Renato Vai tentar Vai autorizar Márcio Rezende De frente Vai rolar a bola Autoriza o Márcio Rola a bola No Maracanã Segundo tempo Para Fluminense E Corinthians Muita expectativa Do que possa acontecer Nesses 45 minutos Na Vila Belmiro Um para o Santos Zero para o Grêmio Na quarta-feira O Corinthians recebe O Fluminense No Morumbi E o Grêmio Recebe o Santos No Olímpico Em Porto Alegre Aí vem tocando O time do Fluminense Aí o Marcão Olhou para o Carlos Alberto Fez o toque Para Carlos Alberto Marquinhos abre aqui Para a esquerda Ele parte Para cima da marcação Tenta o lançamento Tenta o lançamento Ao Magno Alves Apenas o Kleber Chegando por ali Se antecipa no lance O Kleber Bate para a frente De qualquer maneira Tentativa do Guilherme Chegou o César Em cima dele E o Carlos Alberto Mostrando vontade Correndo Já aparece por ali Pedindo e recebendo agora Marquinhos abriu aqui Na esquerda Ele tenta carregar Para frente Trabalha aqui Com o Marquinhos A torcida do Fluminense Tenta incentivar E o Fluminense Vai para cima Do Corinthians Aí o Marquinhos Carlos Alberto De novo Riscou Bateu para o gol E caiu tranquilo Para fazer a defesa Primeiros movimentos No segundo tempo Segue 0 a 0 Fluminense e Corinthians Aí o Zé Carlos O David ali em cima dele E agora vale a pergunta Porque na mesma condição De calor O Fluminense no último domingo Fez 3 gols no segundo tempo Em cima do São Caetano E o Corinthians fez 4 Em cima do Atlético Mineiro Olha o Gil Carregou Puxou Tocou errado Deu de graça para o Marquinhos É uma coisa que pode parecer Apenas ficar naquela história Dos números Que às vezes eu acho Que alguns números Dizem muita coisa Outros ficam só na Só fazendo espuma Mas Nesse caso Pode até ter algum significado Noronha E Casa Grande Porque o Fluminense Fez 3 no segundo tempo E o Corinthians fez 4 No segundo tempo Isso no último domingo Aí vem o David Daqui a pouco o Noronha E o Casa Grande fala O Juiz que não ouve nada O Marcão sai Sai tocando para o Carlos Alberto E recebendo de volta Tem o Marquinhos por ali Aí sai o Marquinhos O Toque na frente Rony Faz abertura Para Romário Tem Flávio Enfiou para o Magno Alves Saiu do Maldone O que o Noronha Do Corinthians fez ali? Fez uma finta de corpo Deu um drible de corpo Ou ele chutou a bola e furou? Vamos ver Deixa eu ver Não O jogador do Fluminense Chegou antes na bola E deu o toque E acho que ela viria Em direção ao gol Pegou no pé dele ali Chegou esperto o Magnoves Antes dele na bola Aí o Carlos Alberto Galvão E chegou esperto Também o Doni Porque normalmente O goleiro sai Quando ele está apavorado Ele sai em cima De um atacante De velocidade Já se joga no chão O atacante dá um tapinha Na bola Tem o contato físico E é pênalti O Doni ficou de pé Esperou para ver O que o atacante Do Fluminense Ia fazer Não foi afobado Teve tranquilidade Agora ficou bom Aí o Marquinhos Aí o Marquinhos Trabalha o Carlos Alberto Aqui na esquerda Aí para cima Na marcação Do Rogério Aí recebe o Rogério Deixa mais atrás Para o Vampeta Faz o lançamento Para frente Para o Guilherme E se antecipa Por ali o Zé Carlos Aí o Flávio Está ali pelo meio Fabinho Vampeta de novo E sai o Corinthians Lá pela esquerda O lançamento Para o Renato Arriscou Bateu na rede Pelo lado de fora Você já viu aí o lance Expectativa da torcida Do Corinthians Aí o Marquinhos E grita Torcida do Fluminense Resposta ao ataque Do Corinthians Tenta levar o grito Torcedor do Fluminense O jogo vai ganhar A emoção no segundo tempo Se prepare aí Prepare o seu coração Quarta-feira tem mais A torcida do Grêmio Sem dúvida Vai lotar o Olímpico E a torcida do Corinthians Vai transbordar O Morumbi em São Paulo Aí Marquinhos Como a Vila Belmiro Está lotada Hoje o Maracanã Está praticamente lotado Rony Faz o toque no meio Para Romário O baixinho recebe Botou na frente Olha a chance Do Fluminense Saiu do gol Doni Uma, duas, três Vezes o Doni A enfiada do Romário Para o Flávio Que partiu lá de trás É o baixinho Fazendo a diferença E uma grande defesa Do Doni Saiu nos pés do Flávio Depois ainda se embolou Ali com o Magno Alves Para salvar o time Do Corinthians Aí vai perto O jogo vai melhorar Eu não Dizia no intervalo Acabou o sol Melhorou o tempo Aí veio o Corinthians Cruzamento Para David Chegou batendo Pega o erro Olha Em cinco minutos Tivemos mais Acho que no primeiro tempo inteiro Em cinco minutos Agora tem algumas nuvens Não tem o sol Bateu um ventinho A temperatura já deve ter caído Até abaixo daqueles 35 É outro jogo Casa Grande É outro jogo Já está tendo mais velocidade Mais agressividade As duas equipes Até a torcida está participando mais O Romário abriu para receber Lançou O Corinthians saiu em velocidade Já teve um chute Que o Renato Melhorou Tudo está melhor Vamos com seis minutos Outra história Seu Noronha Outra história E o Romário ensinando Como é que se dá passe Perpetacular Ou seja Ele descobre sempre alguém Que vai sair de trás Do marcador Para chegar Da frente do gol É outro jogo Realmente O Corinthians Não vai também parar não Eu acho que o Corinthians Já chegou duas vezes Para o perigo O jogo está muito bom Do Corinthians E lá vem o Corinthians De novo Guilherme Para o David Puxou mais atrás Para o Renato Voltou na esquerda Insiste o Corinthians O Gil vem por lá Toca no meio Para o Renato Quando tentou Domina a bola de Escapulio Ele vai começar Atrás com o Fabinho Aí recebe o Fabinho Arrisca Mais atrás Para o Vampeta O Renato Cruzamento Bola para a área Antes do David Zé Carlos Fez o corte Outro jogo No Maracanã 0x0 Fluminense E Corinthians Grita a torcida Do Fluminense Mas esse grito Você está ouvindo É da torcida Do Corinthians Amigo Só que é o Fluminense Quem vem Vem com o Rony Magno Alves Pé direito Arriscou Bateu Cruzada A bola vai passando Carlos Alberto Salvou Rogério Insiste o Fluminense Para a área Toque de cabeça Romário Tenta Doni Pega O juiz Paralisa O que ele O que ele marcou Ele marcou ali Fala O Romário Levantou A mão Tirou a bola No momento Que ela foi cruzada Vamos acompanhar Essa complementação Veio essa bola Da linha de fundo No alto Agora Vamos ver Vamos ver se aparece Nessa imagem Rogério Estava sentindo Olha o baixinho Com a mão direita Só com a mão Que ele ia chegar Lá em cima Para pegar essa bola E o Rogério Ficou sentindo O lance Pronto Incendiaram o Maracanã A torcida grita A torcida do Fluminense A torcida do Corinthians Escute só Esse grito é da galera Do Corinthians E é do Fluminense Responde É isso que o torcedor Quer ver Quer ver o jogador Correr em campo Quer ver o jogador Buscar o gol Afinal de contas Capacidade os times Tem Afinal chegaram As semifinais Desse campeonato brasileiro Que foi tão especial Durante todo o seu Desenrolar A festa bonita No Maracanã Oito minutos Apenas no segundo tempo É a promessa De um grande jogo Nessa segunda etapa Zé Carlos Chega na marcação Chega cometendo A falta Marcou o Márcio Rezende Relance para favorecer O Corinthians Que vai mexer Daqui a pouquinho É na dúvida Como o Rogério Continua sendo atendido O Fabrício Está no aquecimento Apesar do Angelo Lateral De origem Também está no banco de reservas Está certo É que o Fabinho Também era lateral O Fabinho quando veio Do São Caetano Para o Corinthians Jogava de lateral Depois que ele passou Para o meio Naquela campanha Primeira campanha De destaque no São Caetano Está aí o Rogério Está aí o Rogério Lá atrás O Fabio Luciano Mais atrás Para o Saet Sai jogando Pelo meio Com o Fabinho Já olhou o Rogério Aqui pela direita Fez o toque Para o Rogério Ele vem buscar O jogo no meio Com o David Abertura Para o Kleber Mais na esquerda Tenta se soltar O time do Corinthians Renato e o Kleber Segue Segue para receber De volta Gil encosta por lá Aí no Kleber Por ali Faz o toque Mais atrás Para o Renato O corte é feito E a torcida Fulminense Tenta levar no grito E a torcida Do Corinthians É impressionante Não para um minuto O torcedor do Corinthians Não é com o time No ataque Eles ficam ali Pulando e gritando O tempo inteiro Vem ali Deve ter No mínimo Uns 10 mil Torcedores do Corinthians Até porque Foram 10 mil Ingressos colocados À disposição Da torcida do Corinthians Toda uma lateral De campo A parte de baixo De torcedores do Corinthians Aí o David Faz o toque no meio Renato com o Vampeta Arriscou o Vampeta Bateu com o Guantan Pegou mal na bola Jogou muito alto E apenas tiro de meta Globo A gente se vê por aqui Guaraná Antártica Seja o que for Seja original Olha o Guilherme Se lamentando ali Ele diz Ele me dá a bola Fica ali se lamentando O Guilherme Alguém vai dizer pra ela Parece pra jogar Também é verdade Aí o Carlos Alberto Trabalha a jogada A jogada do Carlos Alberto Que entrou no lugar Usada Magno Alves Esse é o Marquinhos Perna esquerda Faz a finta Tenta o espaço Faz um bom toque Pro Magno Alves Flap vai aparecer por lá Com todo o Romário Baixinha batendo Não valia mais nada Já tinha subido A bandeira do Auxílio Espazeto Lá pelo outro lado Vai sair a bola Mesma linha Você vê que a linha Da entrada da área É perfeita Pra definir que a jogada É legal No momento que ela sai Do pé do Romário Tá na mesma linha O lance difícil pro acidente Mas errou A jogada era boa Olha deu pra ver ali O movimento O Label do Romário Agora diz assim Mete em mim Ele agora tá pedindo bola Quer dizer Ele andou passando Saindo pra dar o passe Ele deu pra perceber Ele falar ali Agora pro Pra alguém do time Do Fluminense Mete em mim Aí o Guilherme Atrás pro Rogério Outra vez pro Guilherme Se mexe no ataque O time do Corinthians David Rogério O toque no meio Fabinho Consciente Com personalidade O time do Corinthians Joga em qualquer lugar Em casa Fora da mesma maneira Tanto que é o time Que menos perdeu Fora de casa O aproveitamento excepcional Do Corinthians Fora de casa Aí veio o Corinthians Pro ataque Guilherme Fez a tabela Fabinho Passou da bola Marcão tirou Marcial Aí a jogada com o Flávio Já que o Fabinho foi O Renato É que já tá ali na marcação Magno Alves Magno Alves Vem buscar Rony aparece pelo meio Romário tá pedindo lá na frente A bola não chega O lançamento é pra Marquinhos Aqui do outro lado Antes dele Chega o Rogério Os dois trombam Rogério leva vantagem Marquinhos fica no chão Bateu pra trás De qualquer maneira O Magno Alves E a torcida Que não para Olha só Ela fica ali O tempo inteiro Agitando Não para Um segundo Sequer Anderson Lima Toca no meio Pro Lauro Jogou no meio Pro Rodrigo A bola batendo O Rodrigo Mendes Escapou E o Juiz Tá pegando a falta Do Rodrigo Mendes Quando ele fez A proteção Pro Rodrigo Fabre Chegar O Heber Roberto Lopes Considerou que ela Foi faltosa Em cima do Paulo Almeida Robert Robert domina Vai pra cima do Lauro Faz o cruzamento Pra área Claudio Mendes Afasta Outra vez O Robert dominando Tocando Pro Paulo Almeida Mandou Uma Pouba Dan Lens Palma Joga pra Escampeio A pancada Arriscando De fora Tá sendo uma variação Do time do Santos O Falcão vai falar Já já A marcação forte Do Grêmio O Santos fez um gol Chutando de fora E agora o Paulo Almeida Arriscou de longe Bate o escanteio O Diego Subiu e afastou O Falcão Pega o rebate O time do Santos Com o Rabinho Rabinho solta a bola Pro Diego Diego De novo com o Rabinho E o escanteio Para o Santos Vai arriscando Né Falcão São Possibilidades outras É verdade O próprio jogador do Grêmio Reconheceu Que foi Fora da área Então O Caralho Foi surpreendido Com o gol Porque não esperava Que o time do Lagoa Despera O Santos está usando Isso porque a marcação Está forte Vai para a cobrança De escanteio O Diego Subiu e cabeceou Para fora o Alex Informação Para você Que estava assistindo O jogo Fluminense 0-0 E agora Passa a acompanhar Santos e Grêmio Aqui na Vila Belmiro Houve uma queda De energia elétrica No estádio do Maracanã Caiu a energia elétrica Do Maracanã E aí evidentemente Compromete Todos os aparelhos Que dependem Da energia elétrica Então a gente Por isso Não está mostrando Agora o jogo Fluminense e Corinthians Você está acompanhando Aqui Santos e Grêmio Está sendo também Um bom jogo Nas semifinais Do campeonato 1 a 0 Vamos com 10 minutos Do segundo tempo Assim que tiver Tudo ok No Maracanã Todas as cidades Que estavam acompanhando O jogo Fluminense e Corinthians Vão continuar Acompanhando Esse confronto Rio-São Paulo Agora O riso Quando um juiz Pega bem Uma vantagem O Marcílio Agora comemorou Porque é um dos lances Mais difíceis De maior dificuldade Para o discernimento E é bonito Ver uma vantagem Bem aplicada O Heber Maurinho Encostou o Renato Maurinho vai levando Renato passa Pelo lado direito Agora Se apresenta o Alberto Ele tentou O passe para o Robert Ainda briga por ela Chega firme Na marcação O Adriano Renato recupera Faz o trabalho Com o Michel O Santos vai chegando Ao campo de ataque Tentou o drible E o corte feito Muito bem amigos Da Rede Globo Estamos de volta Aqui já do Maracanã 17 minutos Neste segundo tempo Tivemos uma queda De energia Ela começou A dizer aqui Na cabine Até brinquei Dizendo que agora Vamos ficar sufocados Aqui Dizendo que abri Todas as janelas E depois foi geral No estádio Mas já voltou Você acompanhou Alguns momentos De um para o Santos Zero para o Grêmio Você torcedor do Corinthians Fica aí Fica aí ligado Você torcedor do Fluminense Fica aí ligado E você que gosta Do futebol Que estava curtindo Fluminense e Corinthians Continua aí Porque já está tudo normal Aqui no Maracanã Vamos para 18 minutos Neste segundo tempo 0 a 0 é o placar Tentativa do Fluminense Com o Carlos Alberto Lá pela direita O corte é feito Aí a cobrança De lateral para o Fluminense Força jogada Com o Carlos Alberto Esse é o Rony Busca trabalho com o Romário O baixinho recebe Sempre que ele pega É um perigo Aí Romário arriscou Bateu Bateu em cima De Fábio Luciano Sobra do Rony Ajeitou Bobião Já chegou em cima dele Chegou o Guilherme Todo recuado O time do Corinthians Aliás mais recuado Do que o normal Em Casa Grande O Corinthians Todo da intermediária Dele para trás Não é normal Isso no time do Corinthians Não é normal Está sentindo Dentro do campo Os jogadores Que o Fluminense Está indo para cima Está tomando um pouco Na iniciativa do jogo Está correndo atrás do resultado Precisa vencer Em casa Para ir para o Morumbi Mais tranquilo E o Corinthians Está se recuando Mas também é uma arma Para armar o contra-ataque Com dois jogadores velozes Como o Gil E o David Não é o Fluminense Melhor no segundo tempo Como melhorou No jogo contra o Sol Caetano Está muito mais veloz Muito mais rápido Eu acho que o Carlos Alberto Deu mais uma movimentação No meio de campo Chegando mais O próprio Romário Também se movimentando mais E o Corinthians Estou um pouco surpreendido Olha a bola na área E fecham quatro Os jogadores do Fluminense Já subia Aliás eram cinco Subia a bandeira lá Do Alcides Paceto Marcando o impedimento O César que tentou a cabeçada Mas todos os jogadores Do Fluminense O time do Corinthians Saiu em linha Mas só tinha um impedido É só tinha um O zagueiro saiu depois Aparecia o impedimento Por atacado Mas não é não Só havia um Em posição irregular O assistente pegou correto É o Fábio Luciano Quando saiu Só tinha um Realmente em condição De impedimento Aí o Doni vai para a cobrança Do impedimento Bate para frente Parada lá Do César Escora de cabeça Aí o Marcão Tempo vai passando Vamos chegando para 20 minutos 60% de posse de bola Para o Corinthians 40% para o Fluminense Se bem que o Fluminense Passa a ter mais posse de bola No segundo tempo Agora o Fluminense Permanece mais tempo Do que permanecia no primeiro Aí o Marquinhos Recebe Vão Peta Parreira Sempre ali como ele fica Na lateral do campo No limite Que permite ali Além que ele fique Na lateral do campo É sempre muito tranquilo Daqui a pouco O Ian Camisa 16 No Fluminense Aí para a segunda alteração Daqui a pouquinho O Renato Enquanto isso O Romário recebe O Renato Do Corinthians Ficou na marcação Em cima dele Transa a jogada Com o Flávio Lá pela direita Todo mundo marcado No time do Fluminense O Corinthians Todo fechado atrás Todo ele Do meio campo Para trás Carlos Alberto Abertura com o Marquinhos Aqui na esquerda Daqui a pouquinho O Ian Já está pronto Na lateral de campo Marquinhos recebe Toca no Carlos Alberto Rony aparece Lançamento para ele Fábio no seno sai Roupou na boa Fez o domínio Guilherme fica por ali Ele deixa para o Guilherme Aí o Renato Abertura O David Parte lá pela esquerda Vai passando o Kleber David carrega Vai começar lá atrás Com o Renato Outra vez o Renato Daí para o Kleber Na David de novo O Corinthians tocando bola Lançamento para a área Tentativa com o David Subiu O Zacar nos tirou de cabeça E parece que a Zagrini O Corinthians Muito cauteloso Sente que o jogo É diferente Por exemplo Do que o jogo Contra o Atlético No último domingo Quando as chances sobravam E o Corinthians se segura Naquela do 0x0 Está bom demais Vamos na praticidade Se der Claro vai tentar fazer o gol É, está arriscando pouco Está preocupado A equipe do Fluminense Sentiu que tem força A equipe do Fluminense Prefere empatar Do que sair Com uma derrota Aqui do Maracanã Mas vai tentando Chegar de um time Inclusive o diretor Não é que joga pelo empate Joga de falar mais cautelosa Exatamente Não, não joga pelo empate Joga com mais Com mais atenção Não está tão solto Como estava no Mineirão No domingo passado Quando sentiu Que o Atlético foi E não marcou direito O Fluminense marca bem E sai E começa a criar problema Aí vem Kleber Mas vem trazendo o Corinthians Para frente Tentativa de lançamento Tenta o Guilherme Por ali Tirou de cabeça o Flávio E o Fluminense tem que partir Não tem outra coisa Para fazer, né É, mas de qualquer maneira Me parece um pouco Que o Corinthians Está chamando o Fluminense E criando espaço De contra-ataque E veja agora Quanto tempo o Corinthians Permanece ele ali no ataque Kleber brigando pela bola É muito perigoso Realmente o time do Corinthians Vai sair o Marcial Para a entrada do Ian Olha, e vai abrir de vez Hein, o Renato Vai tirar o Marcial Que estava jogando mais De zagueiro Do que o Marquinhos Vai entrar o Ian Vai ser todo ataque O time do Fluminense Vai arriscar tudo O técnico Renato Gaúcho Precisa ver se ele não Não toma um contra-vapor Aí nessa alteração, né É assim que o Parreira Gosta de ganhar os jogos Entrando o Ian, portanto No lugar de Marcial Ian número 16 Duas alterações do Fluminense E nenhuma do Corinthians E tenta ficar outra vez Com a posse de bola O time corinthiano Aí o Scheidt Trabalha pela esquerda Com o Kleber Madele Ritmo cadenciado O Corinthians vai tocando Ele recebe ele na frente O toque mais aflito Para Guilherme Gil Ele pediu a movimentação do Gil Faz o toque com o Gil Tenta habilidade Zé Carlos É em cima dele Faz a proteção o Gil Fabinho no toque Ele volta outra vez Para o Gil Guilherme já está na área Aqui pela direita Ele não tem a mesma facilidade Mesmo assim Tenta finta O último toque foi Do jogador do Corinthians Ela bateu Mas é Carlos Bateu nas pernas do Gil E o lateral É do Fluminense Exclusivo no Fantástico Nossos repórteres Seguem a pista Da violência E da impunidade E descobrem Uma estrutura mafiosa Em Mato Grosso Hoje no Fantástico Fantástico logo depois O Domingão do Faustão Do amigo Fausto Silva Daqui a pouquinho Depois das emoções Do futebol Vem aí Para agitar O final da sua tarde De domingo Aí lançamento para a área Posição legal Saiu o Doni Olha o Fluminense Fábio Luciano Salva no meio Depois do toque do Rony Ele tentava Contato com o Romário Ótimo contra-ataque Do Fluminense Fábio Luciano Capitão do Corinthians Salvou o time por ali Aí tenta botar pressão Fluminense Marquinhos Se fecha o Corinthians Pode não ser Um grande espetáculo Mas o jogo já começa A tomar um certo Um certo Adramático Uma certa dramaticidade Imagina o que vai acontecer Na volta da quarta-feira No Morumbi Aí o Fluminense tenta Lançamento Fábio Luciano Tira mais uma Renato Fez o toque Para Vampeta Guilherme está desesperado Pedindo Vampeta carrega Faz o toque Para Guilherme Vampeta reclama Que o Carlos Alberto Deixou a perna Em cima dele ali Mas já está inteiro Aí o Vampeta E aí o Fabinho Olha só São seis finalizações Do Fluminense E sete no Corinthians O Corinthians na beira Com a personalidade Com poucas vezes Se vê no time de futebol Que sabe exatamente O que quer Como se posicionar E como jogar Seguro Seguro né Também não é à toa Que o Corinthians tem dois títulos Vai ser Essas coisas não acontecem por acaso Aí vem o David Faz o toque Vem chegando Renato Tenta a fita Não deu ou ele voltou Começou de novo Começa com o Vampeta Aí outra vez Fabinho Para o Vampeta A marcação aperta Ele vai buscar desafogar lá atrás Começar lá com o Fabio Luciano Se bobear Prefere o toque na frente Para Guilherme Recebe Guilherme Aí para Fabinho David aqui recebe Outra vez para o Rogério Fabinho se irrita Com o Márcio Rezende frente Queria falta e cartão Aí Fabinho Lançamento Para o David Como quem não quer nada Vem chegando Cruzamento Passa à frente do Gil O Corinthians toca Toca, toca, toca E quando você menos Espera para a cara do gol Aí o Kleber Renato Outra vez Fabinho Só o Corinthians toca na bola Vampeta Faz o toque Para o Gil Kleber partiu Recebeu Guilherme Laira Também o David Lá vem cruzamento Bola vem muito forte Para a M1 dos dois Vem um respiro O time do Fluminense Já marcava a saída de bola O time do Corinthians E a falta foi marcada Globo A gente se vê por aqui Drama Refresca Até pensamento O time do Fluminense Com estilo diferente Já vem na bola comprida Já vem na velocidade Mas já ficou na marcação E aí o Corinthians vai começar Podia pegar a bola e partir Mas não Já vai tocar E vai me dar daqui a pouco A alteração dupla no Corinthians Daqui a pouco Tá vendo o Fabrício ali E o Marcinho E também o Marcinho Vão sair Renato e Gil Dois alterações Costuma fazer Parreira Aí o Rogério Vem cruzamento Para a área Voltou para a área Bola tocada Falhou por ali O Zé Carlos Não esperava o David Logo atrás dele Marquinhos Ian vem buscar Daqui a pouquinho Fabrício e Marcinho No time do Corinthians Ian faz o toque 0 a 0 Fluminense e Corinthians 1 a 0 Santos em cima do Grêmio Os resultados permanecerem Assim Quarta-feira Vai sair Lasca Para tudo que é lado Vão ser dois grandes jogos A meta com muitas emoções Sem dúvida nenhuma E aí vem chegando O Fluminense com o Marquinhos Cruzamento Mas ele bateu direto Para o gol O Doni caiu Para fazer a defesa Domingão No Faustão Daqui a pouquinho Ele vai ter um papo Com o Luigi Baricelli Relembrando os personagens Que marcaram A carreira do ator Daqui a pouquinho Fausto Silva Domingão no Faustão Aí o Fluminense tocando Aparece Carlos Alberto Abertura com o Marquinhos Daqui a pouco Duas alterações Do time do Corinthians O Fluminense vem para o ataque Vamos já para 29 minutos Girou Ruane bateu A bola desviou Tomou o caminho Da linha de fundo Então é apenas Tiro de meta Para o time do Corinthians Você vai ver a repetição Do lance aí No princípio Tive até impressão De escanteio Porque a bola nele Pegou muito mal na bola Lá de Sander A relação do futebol Exatamente isso A reverência A vontade de vencer Talento Robinho Diego Fase maravilhosa O Alberto Fez os dois gols Juntos também Estão fazendo uma campanha No Santos Muito bom O Santos juntou Uma garotada De altíssimo nível E olha que o Leão Modificou Ele também cresceu muito O Leão sempre tem problemas Nos clubes que ele passa Tem relacionamento Às vezes até de tática Muito defensiva Ele abriu mão De tudo isso O relacionamento é ótimo E a equipe é ofensiva O Santos Bangu Aí escanteio pro time do Corinthians Já fez as alterações Do Corinthians Já já O Mauro lá Desconfirma Porque vem bola pra área Fabio Luciano Tá por lá Guilherme também Marcinho Olha a subida Fabio Luciano 80 O Márcio paralisa Vamos lá Mauro Saíram 11 Renato 10 Gil Entraram Número 15 Fabrício No lugar do Renato No lugar do Gil 17 pra Marcinho O Fabrício No lugar Do Renato Com a número 15 Casa Grande Bota mais marcação E menos saída ali no meio Agora O Marcinho Bota mais coloria na frente É Ele põe mais velocidade Um jogador descansado E no meio campo Também Um jogador descansado Não sai tanto Toca mais a bola Tem dois volantes agora Não tem mais dois meias Não tem mais um meia ofensivo Aquele que sai pro jogo E bate de longa distância Mas também dá uma Tem mais força agora No meio campo Até porque o jogador Tá desgastado Você foi até econômico Ele tem três volantes Três volantes Exatamente Ele jogou dois Tem três Três porque entrou o Fabrício Antes ele tinha o Renato Que saía Olha só o Fluminense Chegado Tchau 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 Flávio Flávio fica no chão Fica pedindo falta O Márcio diz que não houve nada Zé Roberto Reit Não ele marcou a falta Ele não tá sinalizando bem Então por isso confunde um pouco Mas você vê que no momento que O Flávio fez a jogada Sem que a bola seja tocada pelo Chad Ele bloqueia o jogador do Fluminense E o Márcio marcou E a torcida não para de gritar Faz festa no Maracanã Faz a parte dela A torcida do Fluminense Vem bola na área do Corinthians Um para o Fluminense E zero para o Corinthians Olha o cruzamento A bola vem por baixo Todo mundo tenta o toque A sobra do Flávio Perna esquerda Corta Rogério de cabeça Olha o Marquinhos Tô falando que ele se inspira no Roberto Casas Ela vem Dá um tapa com a perna esquerda na bola Vamos ver o gol do Santos então Vamos lá ver o segundo gol do Alberto Maurinho Recebeu do Renato O Renato passou de novo para ele Segundo gol do Santos O gol do Alberto Dois para o Santos Zero para o Grêmio Aqui um para o Fluminense E zero para o Corinthians O Ricardo Rocha se desespera Que o rádio Com que ele se comunica com o Renato Caúcho Quebrou Prestaram o celular ali para ele Não deu muito certo Tá meio nervoso Com esse barulho Quem é que vai conseguir falar no celular Eu vi ele fazendo sinal de O polegar para baixo Eu tive a impressão Que ele estava sinalizando Que algum jogador Não tinha mais condições Então ele estava dizendo Que a comunicação pifou Tá com o celular na mão ali Ali Ele com o celular na mão ali Olha lá Providenciando alteração É o seguinte Ricardo Rocha Agora não deu para falar Não está mais conseguindo falar com o homem Resolve aí É resolve Assume né Assume a encrenca logo de uma vez Aí o Rony Carlos Alberto Faz o toque na esquerda Rony partiu de novo Aí para cima da marcação Do Fabio Luciano Bota a velocidade no lance Fabio Luciano Dá um toque de calcanhar Muita personalidade ali Na posição em que estava Vampeta Marcinho recebe Tenta o toque E o Corinthians não muda Está empatando Está perdendo para o Nozé Não muda Continua no jogo dele A diferença entre Corinthians e Fluminense É que o Corinthians é um time pronto E Fluminense é um time em formação Aí o Fabrício Vampeta quem recebe Guilherme se mexe ali pelo meio Marcinho cai aqui para receber Encara a marcação Tenta ali de fundo Dá duro em cima dele Chega o Marquinho Pediu falta o jogador do Corinthians Ele está marcando a falta ali né Marcou Porque foi O Marquinho chegou atrasado Você vê que ele não vai conseguir chegar na bola Já vai entrando e empurrando lá Muito parecido Muito parecido com o lance da lateral da área do outro lado Exatamente Semelhante A mesma jogada Característica igualzinha Falta marcada de dois lados Bom critério do Marcos Olha lá A chuteira igual do Roberto Carlos Mas é Agora que deu um detalhe ali A chuteira clara também Impressionante O Corinthians mudou hein Ele cansou hein Ele está cansado É bom que É bom que se espelhe em grandes jogadores realmente O Roberto Carlos Hoje é um fenômeno do futebol mundial Aí vem cruzamento para a área Chance tentando chegar ao gol de empate O time do Corinthians O corte é feito Corinthians agora com o Leandro Número 18 Saiu o Fabinho Número 8 Leandro número 18 No lugar de Fabinho Olha só Passa até com praticamente quatro atacantes agora Leandro no lugar de Fabinho Rogério vai para a cobrança Todo ataque o time do Corinthians O toque de cabeça A bola vai por cima do gol É apenas tiro de meta para o Fluminense Arriscou o Parreira agora É arriscou e também ele está pensando no jogo de quarta-feira Porque se eu não me engano o Fabinho E o Gil Eles tem dois cartões amarelos cada um Ele está perdendo por um a zero Ele substituiu É lógico que ele quer chegar ao empate Ele tentou melhorar a equipe de acordo com aquilo que ele quer Mas também tirou dois jogadores Para poder jogar na quarta-feira Com o time completo Para poder reverter essa situação Aí o Fabio Luciano Qual será a resposta aquela da internet A pergunta que nós deixamos Já vamos com 38 Ou a melhor defesa Do Campeonato Brasil Depois que a bola parar aqui Quando a gente tiver a definição desse lance Que Vampeta vai carregando o time para o ataque Arrisca Faz a finta Cortou bonito por dentro Ainda ele tenta o lançamento Pediu um toque de mão O grito do Vampeta Não era necessário Porque o Márcio já estava marcando ali o toque de mão Já está justificando Eu estou de frente, gente Você vê que a bola vai Toca no braço Ele leva o braço em direção à bola Não tem desculpa E o Márcio falou claramente Não entendeu Poxa, eu estou de frente aqui Como é que você não quer que eu marque? Porque o jogador do Fluminense Estava muito provavelmente dizendo Que ele tinha marcado no grito do Vampeta No grito do Vampeta Exatamente Mas foi mão, claro Mais ou menos quis dizer que estava de frente O que estava a dois metros do lance Alguma coisa assim Deu para ver ali que ele falava o nome do Marcão De qualquer maneira Aos 39 minutos É um grande lance para o time do Corinthians Fica assustado a torcida do Fluminense Tem esperança enorme Torcida do Corinthians em todo o Brasil Kleber e Rogério Quem é que vai para a cobrança? Parte o Rogério pela direita Bateu! A bola saiu tirando Lasca foi pela linha de fundo Na cobrança do Rogério Você vai ver na repetição Olha só Olha lá Passa perto ali Olha como ela passa perto ali 1x0 para o Fluminense Tem mais gol do Santos aí Olha lá o Robinho Na saída do Darley Olha só o Santos Lançamento Você vê o lance inteiro agora? Olha o Robinho E agora voltamos aqui Que o Fluminense já estava chegando do outro lado 3 para o Santos 0 para o Grêmio O Santos vai dando um passo enorme Para tentar chegar à final do campeonato Aqui o Fluminense também dá um passo Importante Mas lembrando que O Corinthians se terminar assim Vai precisar de uma vitória simples Na quarta-feira no Morumbi Porque tem a vantagem de dois resultados Iguais Vitória e derrota Com a mesma diferença de gols Mas ainda está no ataque o time do Corinthians 40 minutos Aí Rogério Daqui a pouco o Valber Treza no lugar de Rony Vai entrar o Valber Com toda a experiência Vai entrar no lugar do atacante E o Renato já entende Que agora Melhor do que tentar um segundo gol E segurar Ou levar vantagem com esse 1x0 41 minutos Globo A gente se vê por aqui Itaú O lugar certo Para investir seu dinheiro Aí alteração Saindo o Rony Para a entrada do Valber E aí o Valber Pela primeira vez Participando do lance ali no meio Entra no meio O Camponino jogou muito tempo Aí o Valber recebendo 41, 41 e 30 1 para o Fluminense E 0 para o Corinthians Tem muito jogo pela frente Ainda 3 minutos e 30 E mais O tempo que possa dar O Márcio Rezende de Freitas Mas já vamos para aquela resposta De qual a melhor defesa Que não deu tempo ainda O jogo não parou Leandro faz o toque Kleber trabalha com o Marcinho Lá pela esquerda Guilherme fica esperando Corinthians insiste Busca o gol do empate Tentativa de cruzamento A bola vai pela linha No fundo é só tiro de mata Vamos lá para a resposta Do amigo internauta O que ele ia ser Naquela enquete ali Qual foi a defesa mais bonita Do campeonato Vamos lá Kleber 8% Diego 9% Kleber 19% Judiciário 31% Marcos do Palmeiras Aquela defesa No final do jogo Com o São Paulo Com 33% E vamos lá Que nós temos 3 minutos aqui Aí o Rogério Vem atrás da bola O Márcio diz que o lateral É do time do Fluminense Não tem pressa Olha o Ricardo Rocha Não tem pressa Os jogadores Amigo Olha o Ricardo Rocha Lembrando o tempo dele De xerifão Sem rádio Sem celular Não tem rádio Não tem celular Agora é comigo Vai no meu jeito O jeito dele era assim Jogava bem Jogava muita bola de zagueiro Vamos para 43 minutos Você já viu aí Os 3 gols do Santos Agora vamos aqui no finalzinho 1 para o Fluminense E 0 para o Corinthians Jan recebe Será que ele vai dar Créscimo no segundo tempo Wright No mínimo 2 minutos Em função das substituições Não aconteceram Aliás houve a saída Do jogador do Corinthians Em função de contusão De 2 a 3 minutos Vamos ver se ele vai dar 2 a 3 minutos Ricardo Rocha O grito dele ali Noronha Casamento Que 1 a 0 Ele queria que o time Viesse para tentar mais Ele sabe Que 1 a 0 Pode ser pouco Para encarar o Corinthians Na quarta-feira No Morumbi em São Paulo Às vezes o pouco Pode ser muito Acho que esse é o caso Aí vem o Corinthians Leandro E o Romário gritando E discutindo muito Com o Ian Aí vem tocando O time do Corinthians Fabrício Faz o toque no meio O David Botou na frente Arriscou Bateu para o gol Zé Carlos fez o corte A sobra ainda é do Corinthians Leandro lá pelo outro lado Cruzamento A bola toca na mão É pênalti Cartão amarelo E pênalti É os 44 Do segundo tempo José Roberto Red Faz festa O torcedor do Corinthians Do Maracanã No cruzamento A bola na mão Do jogador do Fluminense O Valber Fica ali reclamando Aí o cruzamento Aí o cruzamento Você vê que ele tenta Com o pé Não consegue A bola vem na sua mão Aberta Toca Pênalti Não tem o que discutir A perna Tava por baixo E o braço por cima Se eu não quisesse Tocar para a mão na bola Ou que não tivesse intenção Enfim o que fosse Eu teria recolhido o braço Para baixo Colocado atrás do corpo Eu não tenho nem o que discutir Pênalti Aí a marcação do Marcio Rezende O tempo Já teve um pênalti Olha só Tive a impressão Comece o gol O jogo aqui O jogo aqui tem 41 e meio Tem muita bola para rolar De um grande espetáculo O jogo está 3 a 0 Para o Santos Dois gols do Alberto Um gol do Robinho E o Santos faz a primeira alteração Do jogo Abel Neto Isso mesmo Saiu Robert Número 11 Entrou o Douglas Que é atacante Com a camisa 17 Primeira alteração Feita pelo técnico Emerson Leão O Tite Técnico do Grêmio Já fez as três alterações E o Grêmio está com o jogador a menos O Anderson Polga Foi expulso 42 Quarta-feira A rodada de volta das semifinais Em São Paulo No Morumbi Corinthians e Fluminense Olha o cruzamento para a área Tentou o Diego A bola chega na direita Douglas domina mal Corinthians e Fluminense Quarta-feira no Morumbi Em São Paulo O Corinthians precisa ganhar Por qualquer placar Se o Corinthians vencer o jogo Se classifica para a final do Brasileirão 2002 O Fluminense Que venceu hoje por 1 a 0 Gol de Romário Fica com a vaga Se empatar com o Corinthians No Morumbi Nesta semifinal aqui O segundo jogo Quarta-feira também Em Porto Alegre No Olímpico O Santos está ganhando por 3 a 0 O Grêmio precisa devolver essa diferença O Grêmio precisa ganhar Com uma vantagem de três gols Aí o Grêmio Faz valer a sua campanha Na primeira fase O Santos Com esse placar Pode perder lá em Porto Alegre Por dois gols de diferença Que ainda assim vai para a final Do Campeonato Brasileiro Por isso o Grêmio vai Saindo um pouco para o campo de ataque Tentando mudar essa história Diminuir um pouco o placar Mas está com uma situação mais difícil Com um jogador a menos Vem embora o Emerson Aí achando o meu espaço Tocando o Elton Em cima dele na marcação O Alex Elton rola a bola para o Fernando Se projeta o Elton A bola do Fernando muito forte Falou Roberto Falcão Primeiro tempo um pouco mais equilibrado Com o Santos um pouco melhor E você definiu no segundo tempo Que o Grêmio Não jogou O Santos sufocou E vai de novo Com o Maurinho Limpo Levou Bateu muito forte na bola O Alberto ainda corre Para tentar evitar Consegue Ela não vai embora Pela linha de fundo Valde Almeida Para cima do Alberto Alberto trabalhou Caiu O Santos fica com a bola Robinho rola Para o Maurinho Recebe pelo meio O Paulo Almeida O Paulo Almeida toca a bola Para o Robinho Robinho ameaça O chute para o gol Faz o passe para o Maurinho Maurinho domina Tem o Douglas aberto Rolou para quem vem de trás É o Paulo Almeida Botou na frente Bem na trava O Emerson O Santos sufocou O Grêmio no segundo tempo Completamente E está sufocando Até agora Eu quero que você fale E o Santos só quer atacar Lembora o Michel Faz o cruzamento Para a área Douglas dominou Rolou para o Maurinho Prepara o toque De novo para o Douglas Passou por ele Chega no Renato O Robinho pediu O Renato não deu Ainda não Segura o Renato Vai arriscar o chute agora O Grêmio olha o Santos jogar Isso todo o segundo tempo Não conseguiu marcar O Santos fez uma atuação Perfeita no segundo tempo Marcou e saiu para o jogo O Grêmio não jogou Não conseguiu marcar Diga-se em favor do Grêmio O Grêmio tem dois jogadores importantes Pelo menos nos camaradas brasileiros Tinga e Gilberto São os dois grandes articuladores do Grêmio O Grêmio não teve esses jogadores O Santos não teve Na verdade o Elano Mas para o Grêmio A ausência do Tinga É fundamental na articulação Nas finalizações Dá para ter uma ideia O Santos teve 32 chutes O Grêmio apenas 9 Então o Santos mandou no jogo Talvez o Tinga possa voltar No jogo de quarta-feira O que seria um acréscimo Excelente para o Grêmio O Grêmio não teve articulação Com a ausência do Tinga e do Gilberto Mas o Santos mandou no jogo E merece o resultado Está impedido o Elton Nós vamos até 47 Como é que está o Emerson Leão Abel Neto? Muito nervoso Pedindo para o time ir à frente Pelo jeito ele quer mais um gol E o Tite Agitado ou abatido? Andrei Kampfi Bastante agitado o Kleber Mas ele pede calma Os jogadores do Grêmio E sinaliza Vai E sinaliza que faltam dois minutos Para terminar a partida Ele pede calma Os jogadores do Grêmio Por relação aos desfaltos Que o Grêmio não teve hoje O Gilberto volta Porque cumpriu a suspensão E o Tinga deve jogar na quarta-feira também Aí a bola dominada Pelo time do Grêmio O trabalho feito pelo Roberto Joga a bola para frente Alex Tocou na direita Para o Maurinho Vai para o cruzamento Olhou para a área Jogou lá dentro Desviou o Claudio Amiro Sobrou do Robinho Beleza Sensacional O goleiro do Grêmio Evitou o quarto gol E que o desastre fosse maior Olha que saída Do Derlei Mandou para fora E se machucou Ficou no chão O Derlei E a posição era boa Não é Renato Marcília Normal Entrou claramente De trás da linha da zaga Não ficou dúvida nenhuma Trilha de arbitragem muito bem no jogo Do Heber Roberto Lopes Com o Roberto Bratz E o Gilson Cotinho Os sábicos do Paraná Marcília Uma excelente atuação Um nível realmente De semifinal De campeonato brasileiro Tirando aquele toque Aquela jogada de vôlei Durante a cobrança de falta Acho que foi do Adriano Para quem não estava assistindo o jogo O Santos bateu uma falta Na barreira Houve um toque de mão O juiz não deu a falta Depois o Diego reclamou E levou um cartão amarelo Mas acho que no início Não tinha hipótese alguma O mérito da excelente atuação Do Heber Roberto Lopes Que justifica O porquê da sua indicação Para o quadro internacional da FIFA A partir do ano que vem Passamos dos 47 O jogo está para terminar Aqui na Vila Belmiro 3 a 0 para o Santos Olha Eu me arrisco a dizer Falcão Tem jogo lá em Porto Alegre O time do Grêmio é forte O time do Grêmio é guerreiro Tem jogo Tem jogo E o Derlei Essa defesa é brilhante Sem dúvida O melhor jogador do Grêmio E o Derlei Que se não fosse o Derlei Talvez o Grêmio tivesse perdido Com a defesa maior de gol A pita Heber Roberto Lopes Fim de jogo Na Vila Belmiro Dois gols de Alberto Um gol de Babinho Santos 3 Grêmio 0 Abel Neto Andrei Kamp Aqui ao lado do Diego Diego agora passa a vitória Por 3 a 0 Como o Santos deve atuar E vamos lá em Porto Alegre Da mesma maneira Eu acho que nós não podemos mudar Nosso estilo de jogo Com personalidade Com cautela Sabemos que lá vai ser um pouco Mais difícil Mas nós temos condições De vencer lá dentro também Andrei Derlei Como reverter Essa vantagem Que o Santos conquistou Aqui na Vila Lá no Estádio Olímpico Impossível Não tem como E eu acho que o 3 a 0 Foi pouco Foi pouco O nosso time jogou O nosso time não Fez nada para merecer Um resultado melhor que esse Eu acho que Tem que tomar consciência disso Em Porto Alegre Fazer tudo para reverter Sabendo que é difícil Mas se jogar Como jogou aqui Vai tomar mais três Você está vendo aí Os gols que o Santos Marcou O primeiro gol do Alberto Na primeira etapa O segundo gol No segundo tempo Num toque sutil E esse gol do Robinho Bonito gol também 3 a 0 Que declaração do Derlei 3 a 0 Foi pouco O Grêmio vai ter que jogar Muito lá em Porto Alegre O Corinthians Foi ao Rio de Janeiro E o Fluminense Conseguiu um belo resultado Fluminense fez 1 a 0 Com o gol marcado Pelo Romário O lançamento para a área O belo toque de calcanhar Do Rony O gol do Romário 1 a 0 Para o Fluminense Portanto Nas semifinais Primeira rodada Fluminense 1 Corinthians 0 Quarta-feira no Morumbi Corinthians e Fluminense O Fluminense joga pelo empate Aqui Santos 3 Grêmio 0 Quarta-feira em Porto Alegre O Santos pode perder Por 2 gols de diferença E você vai acompanhar Tudo na tela da Globo Agora é hora do Domingão Do Faustão Que vem aí na sequência Globo A gente se vê por aqui Futebol 2002 Ofrecimento Brama Refresca Até pensamento Em Bratel Planos e tarifas Economia o ano todo Itaú O lugar certo Para investir seu dinheiro Guaraná Antártica Seja o que for Seja original E topper Futebol é coisa séria